Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 26ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Peço a Excelentíssimo Vereador Mauro Vieira Machado para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Bendito seja, ó Senhor, meu rochedo, que adestra as minhas mãos para o combate, os meus dedos para a batalha. Minha consolação, minha fortaleza e meu refúgio. Meu escudo do qual eu me abrigo. É Ele quem subjuga os povos aos meus pés. Que é o homem Senhor para que tu, para que te ocupes dele. E o filho do homem para que penses nele. Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária do ano de 2021. Se estiver alguém contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 173-2021. Resposta ao requerimento número 107 de 2021. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao requerimento número 107 de 2021. De autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 177-2021. Excelentíssimo Presidente. Solicitamos a retirada de pauta do Projeto Lei nº 35-2021, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a municipalizar trechos urbanos, leito carroçável e respectiva faixas de domínio da rodovia estadual SP 250, rodovia Bungiro-Nacal, no município de Piedade e da outras providências, devido à necessidade de uma melhor análise e adequação do referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço, atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 134-2021. Protocolo 5389-2021. Excelentíssimo Presidente. Em atenção ao protocolo em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 174-2021, referência-se ao ofício número 98-2021 da Câmara Municipal de Piedade. Assunto, requerimento da Comissão de Justiça e Redação acerca do Projeto-Lei nº 34-2021. Sr. Presidente, através do ofício número 98-2021, o Excelentíssimo Sr. Presidente da Igreja Câmara Municipal de Piedade encaminhou o requerimento da Comissão de Justiça e Redação solicitando informações sobre o Projeto-Lei nº 34-2021. Questionou-se, em apartado da síntese, 1. Se houve participação popular sobre a conversão da área de lazer em área destinada à construção da nova escola. 2. Se houve deliberação do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU, antes do encaminhamento do projeto à Câmara Municipal. Inicialmente, esclarecemos que, após o envio do projeto em questão, houve remessa ao Conselho Municipal de Política Urbana, conforme expediente administrativo PMP 7250-2021, cópia anexa. Quanto à participação popular, a Municipalidade está providenciando a realização de audiência pública, comprometendo-se, tão logo seja realizada, a enviar a ata da referida audiência. É o que nos cumpre esclarecer no momento. Agradecemos a atenção dispensada e aproveitamos a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Oficio nº 176, barra 2021. Excelentíssimo Presidente, pelo presente e com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, Resolução nº 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do Projeto Lei nº 38, barra 2021, que tem por escopo alterar a redação do parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal, 45, 17 de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre a prorrogação de contrato temporário para a devida adequação do texto legal. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 515, barra 2021. Piedade, 20 de setembro de 2021, Excelentíssimo Presidente, em conformidade com o disposto no artigo 9, parágrafo 4 do capítulo 2 da sessão 4, da Lei Complementar nº 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar a sessão das dependências desta digna Casa de Leis no próximo 28 de setembro do corrente ano, às 8h30, para a realização da audiência pública referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. Anexo a este, encaminhamos os relatórios para conhecimento e análise prévia. Desde já agradecemos os nobres préstimos e convidamos Vossa Excelência e os ilustres vereadores a estarem presentes. No ensejo, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamento e Finanças. Ofício número 127 barra 2021 da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade, Sr. Adilson Castanho, Presidente. Prezado Senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Agosto de 2021. Subvenção convênio número 001 barra 2019. Subvenção convênio 002 barra 2019. Subvenção convênio número 002 barra 2021. Subvenção convênio número 003 barra 2019. Subvenção convênio número 001 2020. Subvenção convênio número 003 2021. Subvenção convênio número 001 2021. Subvenção convênio número 002 2020. Na oportunidade, e renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Assinado Neisa Elizabeth Thomas, financeiro. Oficio número 1183, barra 2021, do Tribunal de Contas do Estado do Gabinete do Conselheiro Dimas Ramalho, referente a contas anuais julgadas regulares, exercício 2019. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência a cópia das peças dos autos em epígrafe que tratam das contas anuais da Câmara Municipal de Piedade relativas ao exercício de 2019 para que conheça as recomendações consignadas no voto e adote as providências cabíveis. Em sessão da Igreja Segunda Câmara, de 4 de maio de 2021, as contas foram julgadas regulares, conforme acordam publicado no Diário Oficial do Estado de 1º de setembro de 2021. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos. Assinado Dimas Ramalho, Conselheiro-Presidente, Segunda Câmara. Oficio número 2788, barra 2001, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Cartório do Corpo de Auditores, Silvia Monteiro. Processo e Tribunal de Contas 0016384.989.19-0. Recursos e TC-00021524.989.20-9 e TC-0021635.989.20-5. Senhor Presidente, pela determinação da Excelentíssima Senhora Auditora Silvia Monteiro, Relatora do Processo ETC-0016384.989.19-0, transmito a Vossa Excelência cópia das decisões proferidas nos autos em epígrafe, publicadas no Diário Oficial em 21 de 8 de 2020, sentença, 16 de 9 de 2020, despacho, e 2 de 6 de 2021, acorda-os, para fins do disposto no artigo 2º, inciso 15 da Lei Complementar Estadual, número 709, barra 93. Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme deliberação deste tribunal, exarada nos autos do processo TCA 010535, barra 026, barra 94. Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada consideração. Assinado Cristiana Barren da Silva, responsável pelo cartório. Projeto de lei, número 42, barra 2021, procedência, Poder Executivo, dispõe sobre a revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1º, e alteração da redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 3.756, de 13 de dezembro de 2006, que trata de autorização do Poder Executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e dá outras providências. Oficio 151, barra 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja, Câmara Municipal, Projeto-Lei, número 42, barra 2021, que dispõe sobre a revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1º e alteração da redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 3.756, de 13 de dezembro de 2006, que trata de autorização do Poder Executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e dá outras providências. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreciação e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto-Lei, número 42, barra 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo a revogação dos incisos 2 e 3, do artigo 1º e alteração da redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 3.756, de 13 de dezembro de 2006, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona. Na proposta da lei em questão, a revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1º é devido à ação direta de inconstitucionalidade, número 2284669-07.2019.826.000, publicada no dia 23 de junho de 2020, que foi declarado e reconhecido inconstitucional o pagamento de vale alimentação, um ticket, a aposentados e pensionistas vinculados a esta municipalidade. Ademais, alteração do parágrafo único do artigo 2º da referida lei se faz necessário para regulamentar os direitos dos servidores que vierem a falecer antes dos 15 dias do mês. Obtenham o direito de receber a cesta básica. Assim, solicitamos análise por essa igreja à Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de agosto de 2021, assinado Geraldo Pito de Camargo Filho, Prefeito Municipal. O Projeto-Lei nº 42, de 2021, dispõe sobre a revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1º e alteração da redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 3.756, de 13 de dezembro de 2006, que trata de autorização do Poder Executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e dá outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos atos necessários à revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei nº 3.756, de 13 de dezembro de 2006. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 3.756, de 13 de dezembro de 2006, passa a conter a seguinte redação. Parágrafo único. O benefício não será fracionado e será pago aos servidores em atividade que tenham, no mínimo, 15 dias de efetividade no mês, exceto no caso de falecimento. esta lei entrará em vigor em 1 de janeiro de 2022. Prefeitura Municipal de Piedade, em 31 de agosto de 2021. Projeto Lei nº 45, barra 2021, Poder Executivo. Dispõe sobre a Constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Piedade e da outras providências. Excelentíssimo Presidente, pelo presente, submetemos à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal modificações à minuta do Projeto Lei nº 45, barra 2021, que dispõe sobre a Constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Piedade e da outras providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem, Projeto Lei nº 45, barra 2021. Trata-se o Projeto Lei com o objetivo de reimplantação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, para o município de Piedade, para estabelecer melhor controle na fabricação de produtos de origem animal, preservando a saúde pública, o controle de zoonoses e doenças transmitidas por alimentos, melhorando a qualidade de vida dos seus consumidores. O intuito da reimplantação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, é formalizar as agroindústrias de produtos de origem animal, incentivar a criação de novas agroindústrias, desenvolver o comércio local e o crescimento industrial e gerar empregos e fontes de renda para os munícipes. Ademais, com a realização das adequações do SIM, para incluir os estabelecimentos da agricultura familiar, serão realizadas de acordo com os normativos federais e estaduais que contribuirão para a agroindustrialização de produtos em estabelecimentos de pequeno porte, sem prejudicar sua qualidade e segurança dos alimentos. Deste modo, com a nova redação do projeto-lei para a implantação do SIM para o município de Piedade, se faz necessária a revogação da lei municipal número 2547, de 9 de maio de 1994. Assim, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de setembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-lei número 45, de 2021. Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Piedade e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei fixa normas de inspeção e de fiscalização sanitária no município de Piedade de São Paulo para a industrialização, o beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal e da nova redação, a criação do Serviço de Inspeção Municipal, SIM e da outras providências. Parágrafo único. Esta lei está em conformidade com a Lei Federal número 9.712, barra 1998, ao Decreto Federal número 5.741, barra 2006 e ao Decreto 7.216, barra 2010, que constituiu e regulamentou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA e futuras adesões ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB, bem como suas alterações regulamentadas no Decreto Federal 9.013, de 2017 e Decreto Federal 10.468, de 2020. Artigo 2º, a inspeção municipal, depois instalada, pode ser executada de forma permanente ou periódica. Parágrafo 1º, a inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animal. 1. Entende-se por espécies animais de abate os animais domésticos de produção silvestres exóticos criados em cativeiro ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável. Parágrafo 2º, nos demais estabelecimentos previstos nessa lei, a inspeção será executada de forma periódica. 1. Os estabelecimentos com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida em normas complementares expedidos por autoridade competente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade de São Paulo, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento em função da implementação dos programas de autocontrole. Parágrafo 3º, a inspeção sanitária se dará, um, nos estabelecimentos que recebem animais, matérias-primas, produtos, subprodutos, seus derivados de origem animal para estabelecimento ou industrialização. 2. Nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal em caráter complementar e com a parceria da defesa sanitária animal para identificar as causas de problemas sanitários apurados na matéria-prima e ou nos produtos do estabelecimento industrial. Parágrafo 4º, caberá ao Serviço de Inspeção Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade de São Paulo a responsabilidade das atividades de inspeção sanitária. Artigo 3º, os princípios a serem seguidos no presente regulamento são, um, promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte. 2. Ter o foco de atuação na qualidade sanitária de produtos finais. 3. Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação do governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnicas e científicas nos sistemas de inspeção. Artigo 4º, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município de Piedade poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com municípios. Estado de São Paulo e a União poderá participar de consórcio de municípios para facilitar o desenvolvimento de atividades e para execução do serviço de inspeção sanitária em conjunto com outros municípios, bem como poderá solicitar a adesão ao SUASA. Parágrafo único. Após a adesão do SIM ao SUASA-SISB, os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o território nacional de acordo com a legislação vigente. Artigo 5º, a fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, compreendido no armazenamento, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo final e será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Piedade de São Paulo, incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 8.080, barra 1990. Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços. Artigo 6º, o Serviço de Inspeção Municipal de Piedade respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural de pequeno porte. Parágrafo único. Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, localizada no meio rural, com área útil construída não superior a 250 metros quadrados, destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal, dispondo de instalações para o abate e ou industrialização de animais produtores de carne, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados à carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os produtos de abelhas e seus derivados, não ultrapassando as seguintes escalas de produção. 1. Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais, coelhos, rãs, aves e outros pequenos animais, aqueles destinados ao abate e industrialização de produtos e subprodutos de pequenos animais de importância econômica com produção máxima de 5 toneladas de carne por mês. 2. Estabelecimento de abate e industrialização de médios, suínos, ovinos, caprinos e grandes animais, bovinos, bubalinos e quinos, aqueles destinados ao abate e ou industrialização de produtos e subprodutos de médios e grandes animais de importância econômica com produção máxima de 8 toneladas de carne por mês. 3. Fábrica de produtos cárneos, aqueles destinados à agroindustrialização de produtos e subprodutos cárneos em embutidos, defumados e salgados, com produção máxima de 5 toneladas de carne por mês. 6. Estabelecimento de abate e industrialização de pescado, enquadram-se os estabelecimentos destinados ao abate e ou industrialização de produtos e subprodutos de peixes, moluscos, anfíbios e crustáceos, com produção máxima de 4 toneladas de carnes por mês. 5. Estabelecimento de ovos, destinado à recepção e acondicionamento de ovos, com produção máxima de 5 mil dúzias por mês. 6. Unidade de extração e beneficiamento dos produtos das abelhas, destinado à recepção e industrialização dos produtos das abelhas, com produção máxima de 30 toneladas por ano. 7. Estabelecimentos industriais de leite e derivados, enquadram-se todos os tipos de estabelecimentos de industrialização de leite e derivados, previstos no presente regulamento, destinado à recepção, pasteurização, industrialização, processamento e elaboração de queijo, iogurte e outros derivados de leite, com processamento máximo de 30 mil litros de leite por mês. Artigo 7. Será constituído um Conselho de Inspeção Sanitária com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade e da Secretaria Municipal de Saúde e de Piedade, dos agricultores e dos consumidores, para aconselhar, sugerir, debater e definir assuntos ligados à execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária sobre a criação de regulamentos, normas, portarias e outros. Artigo 8º. Será criado um sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis. Parágrafo único. Será de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade e da Secretaria Municipal de Saúde e de Piedade a alimentação e manutenção do Sistema Único de Informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do respectivo município. Artigo 9º. Para obter o registro do serviço de inspeção, o estabelecimento deverá apresentar o pedido instruído pelos seguintes documentos. 1. Requerimento simples, manifestando interesse, dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal. 2. Laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com as instruções baixadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 3. Licença ambiental prévia, emitida pelo órgão ambiental competente ou estar de acordo com a resolução do CONAMA nº 385-2006. Parágrafo único. Os estabelecimentos que se enquadram na resolução do CONAMA nº 385-2006 são dispensados de apresentar a licença ambiental prévia, sendo que no momento de iniciar suas atividades devem apresentar somente a licença ambiental única. 4. Documento de autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que não se opõe à instalação do estabelecimento. 5. Apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na Junta Comercial e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ ou CPF do produtor, para empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serão dispensados quando apresentarem documentação que comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos próprios ou de uma figura jurídica a qual estejam vinculados. 6. Planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos, memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e tratamento de esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos. 7. Sétimo, memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados. 8. Boletim oficial de exame de água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais. 9. Parágrafo 1º. Estabelecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno. Um momentinho. Artigo 10. O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade e devendo para isso prever os equipamentos de acordo com as necessidades para tal e, no caso de empregar a mesma linha de processamento, deverá ser concluída uma atividade para depois iniciar a outra. Parágrafo único. O serviço de inspeção municipal pode permitir a utilização dos equipamentos e instalações destinados à fabricação de produtos de origem animal para o preparo de produtos industrializados que, em sua composição principal, não haja produtos de origem animal, mas esses produtos não podem constar impressos ou gravados os carimbos oficiais de inspeção previstos nesse regulamento, estando os mesmos sob a responsabilidade do órgão competente. Artigo 11. A embalagem, produtos de origem animal, deverá obedecer as condições de higiene necessárias à boa conservação do produto sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo as normas estipuladas em legislação pertinente. Parágrafo único. Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes, de forma bem visível, contendo informações previstas no capítulo deste artigo. Artigo 12. Os produtos deverão ser transportados e armazenados em condições adequadas para a preservação de sua sanidade e inocuidade. Artigo 13. A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos, os insumos, deverão seguir padrões de sanidade definidos pelo regulamento e portarias específicas. Artigo 14. Serão editadas normas específicas para a venda direta de produtos em pequenas quantidades, conforme previsto no Decreto Federal nº 5.741, de 2006. Artigo 15. Os recursos financeiros necessários à implantação da presente lei e do serviço de inspeção municipal serão fornecidas pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade, constantes no orçamento do município de Piedade. Artigo 16. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da presente lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade, após debatido no Conselho de Inspeção Sanitária de Piedade de São Paulo. Artigo 17. Fica revogada a Lei Municipal nº 2.547, de maio de 2.994 e outras disposições em contrário. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de setembro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Por favor, peço que o segundo secretário assuma a leitura. Procedência vereadora Díson Castanho DEM. Projeto de Lei nº 21, de 2021. Dada a denominação às suas 1 e 2 pertencentes ao loteamento Jardim Isola Viche Marciano, no bairro Paulo Asimentes. Projeto de Lei nº 21, de 16 de setembro de 2021. Dada a denominação às suas 1 e 2 pertencentes ao loteamento Jardim Isola Viche Marciano, no bairro Paulo Asimentes. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As suas 1 e 2 pertencentes ao loteamento Jardim Isola Viche Marciano, construído no imóvel localizado na rua Lóvis Francescon, bairro Paulo Asimentes, neste município, passa a ter a seguinte denominação. Rua 1. Rua Francisco Antônio Carreira. Rua 2. Rua Maria Barbeiro Carreira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. As calentas em vigor na data de sua publicação, em anexo, croquido local e viabilidade de denominação expedida pela Prefeitura Municipal. Justificativa. Torna-se imprescindível definir os nomes das vias do loteamento denominado Jardim Isola Viche Marciano. Os homenageados, todos os cidadãos eméritos, residiram nesta cidade, onde exerceram suas atividades lícitas e onescas, e aqui estão sepultados. Como comprova as inclusas certidões de óbito. Com certeza, tais cidadãos, emprestando seus nomes aos logradouros, honrarão as respectivas famílias. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, Casa Representante do Povo Piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento aos saudosos munícipes. Plenário, vereador Roberto Rorinda Silva. Em 16 de setembro de 2021, Adilson Castanho, vereador DEM. Abaixando. Procedência, vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Assunto, projeto de lei nº 22 de 2021, dá denominação às suas 2 e 3 pertencentes ao loteamento Jardim Isola Viche Marciano, no bairro Paulo Asimentes. Projeto de lei nº 22 de 16 de setembro de 2021, dá denominação às suas 3 e 4 pertencentes ao loteamento Jardim Isola Viche Marciano, no bairro Paulo Asimentes. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As suas 3 e 4 pertencentes ao loteamento Jardim Isola Viche Marciano, construído no imóvel localizado na rua Lóvis Francescon, bairro Paulo Asimentes, neste município passam a ter as seguintes denominações. Rua 3. Domênica Fischer Vieira. Rua 4. Luiz Vieira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, em anexo, croqui do local e a viabilidade da denominação expedida pela Prefeitura Municipal. Justificativa. Torna-se imprescindível definir os nomes das vias do loteamento denominado Jardim Isola Viche Marciano. Os homenageados, todos os cidadãos eméricos, residiram nesta cidade, onde exerceram suas atividades lícitas e honestas. E aqui estão sepultados, como comprovas e inclusas certidões de óbito. Com certeza, os cidadãos, emprestando seus nomes aos logradouros, honrarão as respectivas famílias. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, caso representante do povo fidadense, renda sua gratidão e reconhecimento aos saudosos munícipes. Planar o vereador Roberto Rolinda Silva, em 16 de setembro de 2021. Nelson Pézio de Oliveira, vereador PSDB. Procedência, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Projeto de Lei nº 23, 2021, de 16 de setembro de 2021. Da denominação à Rua 8, localizada no CDHU, do bairro dos Cotianos, Rua Heber Felipe Alves dos Santos. Projeto de Lei nº 23, de 16 de setembro de 2021. Da denominação à Rua 8, localizada no CDHU, do bairro dos Cotianos, Rua Heber Felipe Alves dos Santos. O prefeito do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua 8, a qual localiza-se no conjunto habitacional CDHU, do bairro dos Cotianos, passa a ter a seguinte denominação. Rua Heber Felipe Alves dos Santos. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascida em Votorantim, no dia 27 de dezembro de 1986, Heber Felipe Alves dos Santos foi um ser humano de caráter ilibado e exemplo para a sociedade. Filho de Abel Alves dos Santos e Marina de Lourdes Faria dos Santos, Heber construiu uma linda história, resumida nessa singela homenagem. Heber viveu sua infância na zona rural de Piedade e, logo aos 12 anos, seu pai lhe apresentou o caminho das vengas através do comércio ambulante na cidade. Heber e seu pai vendiam manjar nas ruas do centro da cidade, buscando sustento da família. Aos 16 anos, Heber foi emancipado pelo seu pai e seguiu seu destino. Jovem e um pouco acima do peso, buscou na musculação uma melhor qualidade de vida, vindo-se apaixonar profundamente pelo esporte. Com 18 anos, Heber iniciou sua formação superior na área de Educação Física na Faculdade de Ciências e Letras de Sorocaba, se formando como aluno mais novo da turma. Nessa época, Heber estudava durante a noite e, ao chegar em casa, ainda preparava os manjares para as vendas no dia seguinte. Após formar o nosso querido professor Heber, serviu nossa cidade com muitos projetos e iniciativas de forma voluntária, que visavam oferecer melhor qualidade de vida às pessoas, sendo essa sua grande bandeira. Destaque para o projeto coincidentemente chamado de Qualidade de Vida, levado para os bairros Juro Pará, Ortizes, Garcias e no centro, com ginástica para o público da terceira idade e esporte para adolescentes. Esse projeto tinha como destaque servir a comunidade local. Heber ainda foi professor na APAI, local onde despertou grande admiração de alunos, familiares e colegas de trabalho por sua grande dedicação e empatia. Trabalhou em clínicas de reabilitação para dependentes químicos, atuou como personal trainer em academias, além de dar aulas em escolas municipais e estaduais. Em 2010, com 24 anos, Heber casou-se com Marinalva da Silva Ramos, mulher de fibra com a qual conviveu 11 anos. Com sua visão empreendedora e ainda firme no objetivo de trazer qualidade de vida para as pessoas, teve a iniciativa de fundar um projeto voltado a incentivar e ensinar as pessoas a andar de bicicleta, explorando a beleza da nossa região. Nasce então a outra paixão, o ciclismo. Com o passar do tempo, aprendeu a realizar as manutenções das bicicletas, prestando esse serviço a amigos e familiares. Com isso, surgiu a ideia de um novo empreendimento. Aliando o conhecimento e a paixão na área, em setembro de 2013, Heber funda a loja Heber Bikes. Inicialmente na sala de sua própria casa, como oficina aos fundos no centro da cidade. Heber sempre se dedicou a apoiar e organizar passeios nas trilhas piedadenses e da região, por vezes com o objetivo de arrecadar fundos para instituições carentes e filantrópicas, mantendo sua essência altruísta durante a realização e vivência de seu sonho. Em 2017, Heber se consagra a pai, escrevendo assim mais um capítulo de sua história de incentivo, amor e carinho com a linda Alice. Ao final de 2018, a loja se muda de sua casa, agora com espaço maior e alocada num ponto estratégico da cidade, contando com estacionamento, oficina com mão de obra especializada, preparada para organização de eventos, com vendas de produtos, peças, acessórios, vestuário e enviando para todo o Brasil através do e-commerce, tendo como missão trazer qualidade de vida a todos e ser referência para amantes praticantes do ciclismo. Heber deixou um legado de que é possível realizar seus sonhos, contribuindo para os sonhos de outras pessoas e será eternamente levado em nossos corações. Precocemente veio a falecer aos 54 anos, em 16 de julho de 2021, em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus, Covid-19. Trata-se de jusque merecedor homenagem concedida pela Câmara Municipal de Piedade e esse saudoso cidadão. Plenário, vereador Roberto Rorida Silva, em 16 de setembro de 2021. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Adilson Castanho, vereador DEM. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSDB. Vange Augusto Rodrigues, vereador DEM. Procedência. Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSDB. Assunto. Projeto de lei nº 24 de 2021, de 16 de setembro de 2021. Dá a denominação à Rua 9, localizada no CDHU, no bairro dos Cotianos, ou a Sérgio Aparecido Torres Tacamune. Projeto de lei nº 24, de 16 de setembro de 2021. Dá a denominação à Rua 9, localizada no CDHU, no bairro dos Cotianos, ou a Sérgio Aparecido Torres Tacamune. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Na Rua 9, a qual localiza-se no conjunto habitacional CDHU, o bairro dos Cotianos, passa a ter a seguinte denominação. Rua Sérgio Aparecido Torres Tacamune. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Sérgio Aparecido Torres Tacamune, Serginho Tacamune, nasceu em 15 de junho de 1976, em Piedade, São Paulo. Filho de Anésia Torres e Yoshio Tacamune, e pai de Marcos, Koki Tacamune, este com um ano de idade. Profissional da área da comunicação, atuou como jornalista e, através da sua sensibilidade, se destacou também como um exime fotógrafo. Foi proprietário do jornal Terra, fundado no ano 2000, levando para a população de Piedade e região informação e conhecimento sobre assuntos de interesse local, bem como cobrindo os principais acontecimentos na área política, social e esportiva. Foi criador do site Egito Tacamune, sempre presente, cobrindo e divulgando os eventos local e regionais mais marcantes. Colaborou com o jornal local ou municipalista, nos anos 90, com a Rádio Nova Geração e com a Gazeta de Biona, nos períodos de 2014 e 2016. Pertenceu ao Rotary Clube de Piedade, marcando seu nome em campanhas humanitárias e ações solidárias para a nossa comunidade. Sempre muito bem recebido na esfera política, amealhou o prestígio com notórios parlamentares e chegou a presidir o Partido Democratas, DEM, em piedade, no período de 2000 a 2008. Atuou como assessor de imprensa do então prefeito Rubens Caetano, 2001-2004, em piedade do prefeito Fábio Beren e Biona. Atuou por melhorias para a nossa região, entre elas a busca por modernização da Bungiro NACAL SP-250, organizando reuniões, criando grupos de discussão em nível regional, mobilizando pessoas, produzindo documentos e cobrando posicionamento do governo do Estado e mais essa empreitada. Pessoa muito carismática na nossa cidade, solidário e generoso. Dedicou a vida para fazer amigos e registrar sorrisos através das suas lentes e seus equipamentos, onde quer que passasse. Precocemente, veio a falecer em 29 de março de 2021, aos seus 44 anos de idade, em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus Covid-19. Trata-se de justa e merecedora homenagem concedida pela Câmara Municipal de Pedade e esse saudoso cidadão. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 16 de setembro de 2021. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Adilson Castanho, vereador DEM. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Procedência, vereadora Dilson Castanho DEM. Projeto de lei nº 25 de 2021, de 16 de setembro de 2021. Dá a denominação à rua 10, localizada no CDHU, no bairro dos Coutianos, rua Hélio Godinho da Silveira. Projeto de lei nº 25 de 16 de setembro de 2021. Dá a denominação à rua 10, localizada no CDHU, no bairro dos Coutianos, rua Hélio Godinho da Silveira. O prefeito do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua 10, a qual localiza-se no conjunto habitacional CDHU, o bairro dos Coutianos, passa a ter a seguinte denominação, rua Hélio Godinho da Silveira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Hélio Godinho da Silveira nasceu em Piedade em 30 de julho de 1927. Filho de Bartolomeu Godinho da Sil, e Vicentina da Silveira Camargo, casou-se com Lília Marques da Silveira e teve três filhos, Maria Luísa, Maria Vicentina e Hélio. Desde jovem, revelou sua aptidão ao trabalho contábil, trabalhando e aprendendo essa vertente no escritório contábil do seu primo, Benjamin da Silveira Baldi. Aos 18 anos, com o seu sempre olhar atento ao mundo, decidiu morar na cidade do Rio de Janeiro, então capital federativa do Brasil, onde, além de aperfeiçoar seus conhecimentos contábeis, também desenvolveu sua paixão pela música, aprendendo a tocar trompete. Em 1949, retornou à sua cidade natal e logo ingressou no serviço público como escriturado da Coletoria Estadual, órgão que pertencia à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Paralelamente, iniciou a sua carreira musical na Lira São João, onde permaneceu por décadas ora como trombonista ou ora como bombardinista. Foi presidente do Clube Literário e Recreativo por anos, entidade essa da qual tinha muito orgulho pela sua história e tradição da cultura piedadense. Em 1963, com muito empenho e dedicação, prestou concurso público para fiscal de rendas. Apesar da sua trajetória escolar ter sido básica, cursou até o ensino médio, foi aprovada e assumiu esse almejado cargo público, trabalhando nas regionais da Secretaria da Fazenda no bairro da PEM, em São Paulo, e em Sorocaba. Aposentou-se aos 70 anos. Ainda com muito vigor, mantinha o seu estilo altivo e cuidava com muito zelo de sua saúde e da sua qualidade de vida. Foi um homem que tinha muita alegria de viver, com histórias de superação, perseverante, valorizava a leitura e, sobretudo, a educação e cultura. Caminhos esses que também permitiram a construção de uma sólida família. Faleceu em 10 de agosto de 2014, aos 88 anos de idade. Trata-se de justa e merecedora homenagem concedida pela Câmara Municipal de Piedade a esse saudoso cidadão. Plenário, Vereador Roberto Rolinda Silva, 16 de setembro de 2021. Adilson Castanho, Vereador DEM. Vande Augusto Rodrigues, Vereador DEM. Procedência, Vereadora Dilson Castanho DEM. Assunto, Projeto de Lei nº 26 de 2021. Para a denominação, a Rua 11, localizada no CDHU, no bairro dos Cotianos, como Rua Paulo Rogério Nunes. Projeto de Lei nº 26 de 16 de setembro de 2021. Da a denominação, a Rua 11, localizada no CDHU, no bairro dos Cotianos, como Rua Paulo Rogério Nunes. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua 11, a qual localiza-se no conjunto habitacional CDHU, o bairro dos Cotianos, passa a ter a seguinte denominação. Rua Paulo Rogério Nunes. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Paulo Rogério Nunes, ou melhor, Paulinho, como todos os chamavam e conheciam, nasceu em Piedade em 24 de março de 1964. Filho de Paulo da Silveira Nunes e Rosalina Manso Nunes, nasceu para trabalhar no ramo do comércio e desde cedo trabalhou muito. Inicialmente trabalhou na roça, lavoura, com sua família, no bairro dos Oliveiras. Na juventude, mudou-se para a zona urbana na Vila Manso, bairro que pertencia a seus avós maternos. Na maioridade, veio trabalhar na prefeitura de Piedade, em vários setores, e também na delegacia de Piedade de nossa cidade. Nos anos 80, sofreu um grave acidente de moto, vindo a ficar hospitalizado por cerca de um ano. Já no final dos anos 80, comprou uma padaria, na qual permaneceu por sete anos, eis que ficou conhecido na cidade pelo seu carisma, atendimento e pelo pão francês, que era feito com muita qualidade. Também trabalhou na... Também trabalhou na empresa comercial Gimenez e supermercados Pericão e Pereira Centro. Há sete anos, voltou a ter seu próprio negócio, abrindo uma cafeteria que levou o seu nome, Espaço Paulinho. Cafeteria essa que representava muito para a sua família e para a vida da sua família. Paulinho trabalhava com muito prazer e alegria ao lado da sua esposa, Patrícia Rolim de Iguais Nunes, e das filhas Flávia, Luana e Paula. Paulinho foi empreendedor nato, sabia empreender, amava o que fazia, conquistou mais que clientes e sim amigos e admiradores. O seu sorriso e a sua alegria de viver sempre contagiaram as pessoas que estavam ao seu redor. Todos ficaram muito comovidos com a sua partida inesperada e certamente continuará na memória de todos. Infelizmente, fui infectado com o vírus da Covid-19, vindo a falecer aos 57 anos em 21 de junho de 2021. Paulinho deixou um grande legado de elevada pessoa humana, de luta, conquiscas e determinação. Prova é a continuidade que a sua família impõe com seu comércio aberto e a sua marca consagrada no comércio local, Espaço Paulinho. Trata-se de justa e merecedora homenagem concedida pela Câmara Municipal de Piedade a esse saudoso cidadão. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 16 de setembro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, Vande Augusto Rodrigues, vereador. Procedência, vereadora Maria Vicentina, vereadora Maria Vicentina, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Assunto, projeto de decreto legislativo número 3 de 2021. Concede o título de professora emérita a senhora Maria Aparecida Paternini Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2021. Concede o título de professora emérita a senhora Maria Aparecida Paternini Oliveira. O presidente da Câmara Municipal de Piedade do Estado de São Paulo nos suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal 4.045, de 17 de novembro de 2009, autorizada a conferir a senhora Maria Aparecida Paternini Oliveira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O projeto de decreto legislativo que agora se apresenta tem como intuito considerar a senhora Maria Aparecida Paternini Oliveira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação no nosso município. Formou-se no curso normal em 1952 em Sorocaba, no Colégio de Ciências e Letras e logo em 1953 iniciou a sua trajetória como educadora em terras pedadenses, levando a sua sabedoria por várias escolas municipais na nossa zona rural. Em 1959 estabeleceu-se na Escola Cônico José Rodrigues de Oliveira e ali permaneceu até 1993 quando se aposentou. Foram 40 anos de muito profissionalismo, de dedicação e esmero na construção do conhecimento de crianças, jovens e adultos do nosso município. Aqui constituiu a sua família ao lado do saudoso senhor José Ulrico de Oliveira. Aqui despertou potencialidades e sonhos dos seus alunos, inspirou e cativou amigos e estabeleceu por meio de sua missão uma história de cumplicidade com a educação de muitas gerações pedadenses. Diante do exposto nada mais justo e digno que esta Casa de Leis homenageá-la pelos anos de dedicação à educação no município de Piedade e por isso peço o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 8 de setembro de 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Vereadora PSD Procedência Poder Executivo Projeto de Lei nº 49 de 2021 Dispõe sobre a regulamentação de ouvidoria geral no município de Piedade nos termos da Lei Federal nº 3.460 de 2017 Revoga a Lei Municipal nº 4.162 de 2021 e da outras providências. Projeto de lei nº 4.162 de 2011 e da outras providências. valemos-nos do conceito de lei valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam a Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de levada a preço e consideração. Atenciosamente, Iraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Tudo bem? Mensagem, Projeto de Lei nº 49 de 2021 Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem Projeto de Lei nº 49 de 2021 para apreciação da nobre dignidade. A Constituição Federal previu no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 37 a necessidade de disciplinar formas de participação do usuário na administração pública, em especial quanto às reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade de serviços. Corroborando com a previsão constitucional citada, foi promulgada a Lei Federal nº 3.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública. Deste modo, no intento de se adequar aos diplomas legais citados, envia-se o presente projeto de lei de acordo com os parâmetros da Lei Federal nº 3.460, de junho de 2017. Por oportuno, destaca-se que, em que pese exista a Lei Municipal regulamentando ouvidoria, vidi Lei Municipal 4.162, de 2011, esta não atende aos requisitos elencados pela Lei Federal supramencionada. Por fim, é importante destacar que, após a aprovação do presente projeto de lei, haverá a criação do Conselho de Usuários de que trata o capítulo 5 da Lei Federal nº 13.460, que é de 26 de junho de 2027. Busca-se, com a criação da ouvidoria, melhorar as políticas e a prestação de serviços públicos através do recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, solicitações, sugestão de simplificação e elogios, garantindo um canal de comunicação para que o cidadão recorra quando necessitar, com um mecanismo de controle e participação social. Assim necessário, se faz que seja aprovado este projeto de lei. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência e esqueciva a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 16 de setembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 49 de 2021, dispõe sobre a regulamentação da Ouvidoria Geral no Município de Piedade nos termos de Lei Federal 13.460 de 2017, revoga a Lei Municipal nº 4.162 de 2011 e dá outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, nudo suas atribuições que lhes são conferidas por lei, que faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica criada a Ouvidoria Geral do Município como órgão responsável pelo tratamento das manifestações relativas às políticas e aos serviços públicos prestados sobre qualquer forma ou regime pela administração pública com viscas à avaliação da efetividade do aprimoramento da gestão pública. Artigo 2º. A Ouvidoria Geral é o órgão responsável de forma prioritária pelo acompanhamento das reclamações e denúncias relativas à prestação dos serviços públicos da administração pública municipal, bem como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos na prestação de serviços à população. Artigo 3º. Para fins dessa lei, consideram-se inciso 1, usuário, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente de serviço público. Inciso 2. Serviço público, atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população exercida por órgão ou entidade da administração pública. Inciso 3. Administração pública, órgão ou entidade integrante de administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à Advocacia Pública e à Defensoria Pública. 4º. Agente público, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. 5º. Manifestações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. 6º. Reclamação, demonstração de insatisfação relativa a serviço público ou servidor público. 7º. Denúncia, comunicação de prática de ato ilícito, resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos, cuja solução dependa de atuação de órgão de controle interno ou externo. 8º. Sugestão, proposição de ideia ou formulação de propósito para aprimoramento de políticas e serviços prestados pelo município. 9º. Elogio, demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. 10º. Solicitação, requerimento de adoção de providência por parte da administração. Capítulo 2, das atribuições. Artigo 4º. A ouvidoria geral do município tem as seguintes atribuições. Inciso 1. Atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviço público nos termos da lei nº 3.460 de 2017, recebendo e apurando denúncias, reclamações, críticas e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais, comissivos ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos ou que contrariam o interesse público praticado por servidores públicos ou agentes públicos do Poder Executivo. 2. Promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. 3. Acompanhar a prestação de serviços públicos visando garantir a sua efetividade e propor medidas para o seu aperfeiçoamento. 4. Receber, analisar e responder em linguagem clara e objetiva as manifestações a ela encaminhadas, diligenciando, junto às unidades da administração competentes para a prestação de informações e esclarecimentos sobre os atos praticados ou de sua responsabilidade. Objeto de reclamações ou pedidos de informações. 5. Encaminhar as autoridades competentes as manifestações, solicitar informações a respeito, acompanhando e cobrando respostas a respeito das manifestações encaminhadas e levar ao conhecimento da direção do órgão ou entidade de eventuais descumprimentos. 6. Atender o usuário de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia, buscando promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública sem prejuízo de outros órgãos competentes. 7. Informar ao usuário as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionando os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo. 8. Comunicar ao órgão de administração direta e indireta competente para apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado o arquivo de documentação relativa às reclamações, denúncias e representações recebidas. Artigo 5º. A ouvidoria geral do município compete. Inciso 1. Orientar a atuação dos servidores, promovendo a capacitação e o treinamento relacionados às atividades de ouvidoria. 2. Recomendar a instauração de procedimentos administrativos para o exame técnico das questões e a adoção de medidas necessárias para adequação e prestação do serviço quando for o caso. 3. Auxiliar no aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. Capítulo 3. Da estrutura da ouvidoria. Artigo 6º. Integram a estrutura da ouvidoria geral. Inciso 1. O ouvidor geral. Inciso 2. Demais servidores auxiliares. Capítulo 4. Do ouvidor geral. Artigo 7º. A estrutura administrativa da ouvidoria geral do município será composta por um servidor efetível e estável com capacitação técnica e profissional para exercício do cargo, recaindo preferencialmente um servidor graduado em nível superior na área de conhecimento exigida pela sua função, exclusivamente recrutado no quadro de pessoal da administração pública municipal e designado pelo prefeito através de portaria. Parágrafo único. Em caso de férias ou afastamento superior a quinta dias, deverá ser designado substituto. Artigo 8º. O servidor designado pelo prefeito conforme o artigo 7º será denominado ouvidor. Artigo 9º. O ouvidor geral no exercício de suas funções deverá guardar sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento nos casos em que a lei e o usuário expressamente o requerer. Artigo 10º. Compete ao ouvidor geral do município. 1. Propor ao secretário da pasta a normatização do acesso ao sistema de ouvidoria informando, patronizando e divulgando os seus procedimentos. 2. Encaminhar a demanda apresentada ao sistema de ouvidoria secretaria competente monitorando a providência adotada por ela. 3. Responder ao usuário da ouvidoria no prazo legal garantindo a celeridade na aclaminação da demanda. 4. Atuar com transparência humanidade, sensibilidade, integridade, imparcialidade, solidariedade e justiça observando os princípios constitucionais. 5. Propor medidas que aumentem a eficiência do serviço público municipal recomendando a adoção de providências que entender pertinentes e necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pela administração pública municipal à população. 6. Propor aos órgãos da administração pública municipal direta e indireta, bem como as entidades privadas, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das responsabilidades administrativas, civis e criminais, com a ciência ou autorização do secretário da pasta a qual está substituindo. 7. Requisitar diretamente e sem qualquer ônus de qualquer órgão municipal informações, certidões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas na forma da lei. 8. Recomendar aos órgãos da administração pública municipal, bem como das entidades privadas, a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas. Capítulo 5. Das manifestações. Artigo 11. Nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei sob pena de responsabilidade do agente público. Parágrafo 1º. As informações serão identificadas, entretanto, não cabe ouvidoria fazer exigências quanto à identificação que inviabilizem sua apresentação. Parágrafo 2º. Perdão. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação da manifestação. Parágrafo 3º. No caso de manifestação feita por meio eletrônico, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá ser requerido o meio de certificação da identidade do requerente. Parágrafo 4º. As manifestações apresentadas em outros órgãos da administração deverão ser protocolizadas e encaminhadas imediatamente à ouvidoria geral do município sob pena de responsabilidade do agente faltoso. Artigo 12. As manifestações poderão ser apresentadas por meio dos seguintes canais de comunicação. Inciso 1. Por meio de formulário eletrônico que estará disponível no site oficial do município de Piedade. 2. Por correspondência convencional. 3. Do posto de atendimento presencial exclusivo. 4. Por endereço eletrônico. 5. Por telefone. Parágrafo único. A manifestação feita verbalmente será imediatamente reduzida a termo. Artigo 13. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá classificá-la como reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou solicitação de acordo com as definições estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. A classificação atribuída pelo usuário quando do encaminhamento da manifestação poderá ser autorada pela ouvidoria se verificado que não está adequada. Parágrafo 2º. As manifestações serão encaminhadas às autoridades responsáveis para as devidas providências se for o caso. Artigo 14. A manifestação será recebida através de um dos canais de atendimento disponibilizados, emitindo-se comprovante de recebimento da manifestação com o respectivo número de protocolo, enviando-o para análise e obtenção de informações quando é necessário. Artigo 15. A ouvidoria deverá elaborar e apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de 30 dias contados do recebimento prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período nos termos do artigo 16 caput da lei 13.460 de 2017. Parágrafo 1º. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá realizar análise prévia e, caso necessário, no prazo máximo de cinco dias, encaminhar as áreas responsáveis para providências. Parágrafo 2º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem suficientes para análise da manifestação em até 10 dias a contar do seu recebimento, a ouvidoria deverá solicitar complementação de informações que deverá ser atendida em até 20 dias sob pena de arquivamento da manifestação. Parágrafo 3º. O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo previsto no caput desse artigo que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário sem prejuízo de complementações supervenientes. Parágrafo 4º. A ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente aos agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Artigo 16. Quando a manifestação for denúncia desde que contém elementos mínimos de autoria e materialidade deverá ser encaminhada para o órgão de controle interno ou externo para as devidas providências. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo de que trata-se a lei sem a conclusão do procedimento de apuração da denúncia pelo órgão de controle interno considera-se como conclusiva a comunicação com o encaminhamento aos órgãos de controle competentes. Parágrafo 2º. O órgão de controle interno encaminhará à ouvidoria geral o resultado final do procedimento de apuração da denúncia que deverá agradecer o conhecimento ao usuário acerca dos desdobramentos de sua manifestação. Capítulo 6. Do relatório de gestão. Artigo 17. A ouvidoria geral deverá elaborar anualmente no mês de janeiro o relatório de gestão que irá consolidar as informações referentes ao recebimento, análise e resposta às manifestações recebidas e com base nelas apontará as falhas e sugerirá melhorias na prestação de serviços públicos. Artigo 18. O relatório de gestão deverá indicar ao menos inciso 1 o número de manifestações recebidas no ano anterior 2 os motivos das manifestações 3 análise dos pontos recorrentes 4 as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas Artigo 19. O relatório de gestão será 1 encaminhado ao prefeito municipal de 31 de janeiro 2 disponibilizado integralmente na página oficial do município na internet Capítulo 7 das exposições finais Artigo 20 A ouvidoria geral divulgará no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor desta lei a sua carta de serviços ao usuário que tem como objetivo informar sobre os serviços prestados pela ouvidoria as formas de acesso a esses serviços seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público Parágrafo 1 A carta de serviços ao usuário conterá informações claras e precisas em relação aos serviços da ouvidoria e atenderá as exigências previstas no artigo 7 da lei 13.460 de 26 de junho de 2017 A carta de serviços ao usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação no sítio eletrônico do município na internet Artigo 21 As autoridades ou servidores da administração municipal prestarão colaboração e informações à ouvidoria geral do município nos assuntos que lhe forem pertinentes submetidos à apreciação no referido órgão Artigo 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário em especial a lei municipal 4.162 16 de fevereiro de 2011 Prefeitura Municipal de Piedade 16 de setembro de 2021 Gerardo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Os ofícios encontram-se na Secretaria desta Casa à disposição dos nobres pares e os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente às comissões Está terminando o expediente Essa presidência aumenta por mais 30 minutos para leitura de emendas Temos mais de 20 emendas para ser lidas Primeira Secretária pode assumir a leitura por favor E aí a leitura e a leitura Não está na pauta? Não tem problema ali não? O que é? Então vamos. 20 e 30 vezes. Projeto-Lei nº 41 de 2021, procedência Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano FMTU e da Outras Providências. Temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal. O Projeto-Lei nº 41, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano FMTU e da Outras Providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto-Lei nº 41.000 de 2021. Versa o Projeto-Lei a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano FMTU, com o objetivo de garantir condições financeiras para custeio e investimentos em controle, operação, fiscalização e planejamento de transporte público e trânsito no município de Piedade, São Paulo. Com efeito, nos termos do artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo que tem caráter essencial. Bom, diante desse contexto, notadamente, da essencialidade do serviço e da necessidade da realização de um amplo estudo de readequação do sistema, atualmente a única alternativa capaz de manter a continuidade do serviço e a modicidade da tarifa é a concessão do subsídio tarifário nos termos do presente projeto. Cumpre, ponto A, que a concessão do subsídio tarifário se encontra plenamente adequada à legislação vigente, uma vez que está positivada no artigo 9º, parágrafo 5º da Lei Federal nº 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana. Assim, solicitamos análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de agosto de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei nº 41 de 2021, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, FMTU, e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, FMTU, com o objetivo de garantir condições financeiras para custeio e investimento em controle, operação, fiscalização e planejamento de transporte público e trânsito do Município de Piedade, São Paulo. Parágrafo único. O FMTU será gerido pela Secretaria de Planejamento Urbano e Obras Municipais. Obrigada. Artigo 2º. Constituem receitas do FMTU 1. Dotações orçamentárias 2. Multas de trânsito 3. Taxa de transporte público de passageiros 4. Receitas provenientes do sistema de estacionamento rotativa 5. Receitas originadas em convênios, termos de cooperação ou contratos associados à gestão do transporte público e do trânsito do município, bem como pelo desenvolvimento de projetos específicos e sua abrangência. 6. Contribuições, transferências de recursos, subvenções, auxílios ou doações do poder público ou do setor privado. 7. Créditos suplementares especiais 8. Recursos repassados pela União ou por governos estaduais 9. Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras. Parágrafo único. Os valores da taxa de transporte público de passageiros serão estabelecidos por ato do Poder Executivo. Artigo 3º. Os recursos do FMTU poderão ser aplicados para as seguintes finalidades. 1. Desenvolvimento de atividades previstas no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Financiamento de programas e campanhas de educação para o trânsito. 3. Aquisição de material permanente ou de consumo e outros insumos ou contratação de serviços e locação de bens necessários para o planejamento, projeto, implantação, manutenção, operação e fiscalização do transporte público e do trânsito no município. 4. Contratação de estudos, projetos, planos ou implantações específicas para o transporte público e trânsito. 5. Implantação de programas visando a melhoria da qualidade dos sistemas de transporte público e trânsito. 6. Desenvolvimento, capacitação e aprimoramento dos recursos humanos envolvidos na gestão e na prestação de serviços de transporte público e trânsito. 7. Investimentos em infraestrutura urbana de suporte aos sistemas de circulação, transporte público e trânsito no município. 8. Investimentos em equipamentos e capacitação tecnológica para a gestão da circulação dos serviços de transporte público e de trânsito do município. 9. Desenvolvimento de ações e serviços de apoio aos usuários e de garantia de segurança aos pedestres na circulação. 10. Custeio investimento em outras atividades associadas à circulação, ao transporte público e ao trânsito. 10. Artigo 4. Os recursos do FMTU deverão ser mantidos em conta especial com titularidade do município de Piedade em instituição financeira oficial. 11. Artigo 5. A gestão do FMTU será supervisionada por seu Conselho Diretor, composto da seguinte forma. 1. Um representante da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras Municipais que o preside. 2. Um representante da Secretaria de Gabinete. 3. Um representante da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. 4. Um representante da Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo único. Os integrantes do Conselho do FMTU serão indicados por ato do Executivo Municipal. Artigo 6º. Compete o Conselho Diretor do FMTU. 1. Estabelecer normas e diretrizes para a gestão do FMTU. 2. Aprovar operações de financiamento, inclusive as realizadas a título de fundo perdido. 3. Apresentar anualmente relatório de prestação de contas da gestão dos recursos do FMTU. Parágrafo único. O Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente a cada semestre e extraordinariamente quando convocado por qualquer um de seus membros. Artigo 7º. Poder Executivo regulamentará esta lei por decreto no que for necessário. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de agosto de 2021. Assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Só para justificar esse projeto, era para ter sido lido como o primeiro projeto, ele ficou misturado nos documentos, por isso foi feita a leitura novamente. Esse projeto também será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões competentes. Passamos à leitura das emendas. Substitutivo ao Projeto-Lei nº 18-2021. Altera a Lei nº 4.185, de 25 de maio de 2011, que trata sobre a proibição de queimadas do município de Piedade e das outras providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal 4.185, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo 4º. Havendo mais de um infrator que tenha concorrido para o descumprimento do disposto no capítulo, serão aplicadas as penalidades de que trata esta lei para cada um deles, inexistindo qualquer solidariedade entre eles. Artigo 2º. O proprietário e possuidor do imóvel concorrerá com a ocorrência do fato nos seguintes casos. 1º. Não manter o fechamento do seu terreno através de muro de fecho de, no mínimo, 1,50 m de altura, ou construção de mureta de alvenaria com altura mínima de 40 cm acima do solo e o restante sendo complementado com alambrado até a altura mínima de 1,80 m. 2º. Não possuir no seu imóvel portão de acesso. 3º. Não manter o imóvel limpo adequadamente com vegetação nunca superior a 30 cm de altura desprovido de quaisquer resíduos. Parágrafo único. Nas áreas de expansão urbana, será aceita para fins e consideração de fechamento do imóvel a utilização de seca. Artigo 3º. Os imóveis que possuem restrições ambientais elencadas na Lei Federal 12.651-2012 não deixarão de ter tais restrições ambientais em decorrência de incêndios, mesmo que provocado por atividade não dolosa ou por causas naturais. Parágrafo 1º. O imóvel que possuir restrições e deixá-las de ter em decorrência de ação do fogo continuará com tais restrições pelo período de cinco anos. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, esse período restritivo será de oito anos. Parágrafo 3º. O imóvel que deixar de ter restrições pelo motivo contido no capítulo deste artigo apenas poderá ser loteado após o período de dez anos. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, o período restritivo para loteamento se estenderá para quinze anos. Parágrafo 5º. O termo inicial do prazo de restrição prevista nesta lei será o dia posterior ao final do último incêndio do imóvel. Artigo 4º. As despesas com execução da presente lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogado o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 4.185, barra 2011. Justificativa. O presente projeto de lei visa atingir três pontos. Um, trazer mais segurança jurídica aos munícipes, visto que os parâmetros de imóvel limpo adequadamente não são claros e objetivos, de modo a deixar a questão subjetiva e a lei ao sabor do julgador. Dois, punir efetivamente o agente incendiário, visto que a punição de forma solidária muitas vezes obriga com que o proprietário arque com as consequências e o causador do incêndio não responda, veja que o proprietário suportou todos os ônus. Três, preservar nossas matas inascentes, evitando que ocorram incêndios criminosos, sobre o pretexto de serem acidentais e, posteriormente, os proprietários do terreno sejam beneficiados com a baixa das restrições contidas no imóvel. Esse último tópico não afetará o proprietário de boa fé, tendo em conta que se o imóvel já possui uma restrição por questão ambiental, o incêndio, sendo doloso ou não, não mais terá como efeito a benfeitoria da baixa da restrição para que o proprietário possa alienar ou edificar o imóvel. A medida visa diminuir a quantidade de incêndios ambientais. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, de 15 de setembro de 2021, assinado ao Vande Augusto Rodrigues, vereador do DEM. Projeto-lei, processo CMP nº 7.703, 2021, projeto-lei 16, 2021, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento e dos Serviços de Água e Esgoto no município de Piedade. Emenda aditiva nº 1. Inclui o artigo 2º, seus respectivos parágrafos e renumera os demais dispositivos do projeto-lei. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, o Poder Público Municipal deverá investir anualmente, a partir de 2022, o mínimo de 1% da receita tributária corrente do município, em extensão das redes de água e esgoto, até que se atinja os parâmetros mínimos estipulados na Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020. Parágrafo 1º, a partir de 2024, o investimento mínimo anual passará a 1,5% da receita tributária corrente municipal. Parágrafo 2º, a partir de 2026, o investimento mínimo anual passará a 2% da receita tributária corrente municipal. Parágrafo 4º, a partir de 2030, o investimento mínimo anual passará a 3% da receita tributária corrente municipal. Parágrafo 5º, o investimento mínimo será obrigatório enquanto o município não atingir as metas definidas pela Lei Federal 14.026, de 2020. Câmara Municipal de Piedade, gabinete número 1, 27 de agosto de 2021, assinado, Wander Augusto Rodrigues, vereador DEM. Emenda aditiva número 2, inclui o artigo 3º e renumera os demais dispositivos do projeto de lei. O artigo 3º do projeto de lei terá a seguinte redação, artigo 3º, havendo qualquer alteração ou regulamentação na Lei Federal 14.026, de 2020, o presente plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto deverá, obrigatoriamente, dentro do mesmo quadrimestre, ser revisado. A presente emenda visa garantir a legalidade do projeto de lei. Assinado, Wander Augusto Rodrigues, vereador DEM. Projeto lei número 32, 2001, autoria Poder Executivo, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Emenda aditiva número 1, acrescenta os parágrafos 6º a 10º ao artigo 37 do projeto de lei, número 32, de 2021. Artigo 37 do projeto de lei, número 32, de 2021, de autoria do Poder Executivo, passa a ter os parágrafos 6º a 10º da seguinte forma. Parágrafo 6º. Nos estabelecimentos onde se desenvolvam atividades comerciais ou de prestação de serviços, será utilizado como parâmetro base de contabilização da quantidade de vagas. a área útil do atendimento do imóvel, consistindo esta, a área onde efetivamente existe a circulação de funcionários e clientes nas dependências do estabelecimento, excetuando-se áreas de estoque, ambientes exclusivos para arquivo, depósitos, corredores de uso privativo, vestiários e refeitórios para funcionários. Parágrafo 7º. De maneira alternativa, para os imóveis incluídos na zona central principal ZPC e zona central secundária ZCS, quando não existir a possibilidade ou quando esta for inviável, o proprietário do imóvel poderá atender à exigência de vagas expostas no capto desse artigo, utilizando-se de imóvel alternativo que se encontre no raio máximo de 200 metros no imóvel principal. Parágrafo 8º. Os imóveis compreendidos no parágrafo anterior, que porventura não atendam ao quantitativo de vagas dispostas neste artigo, será imposto o pagamento de taxa de supressão de vagas. Artigo 9º. A regulamentação das disposições dos parágrafos 7º e 8º deste artigo serão definidas em decreto a ser publicado no máximo após um ano do decurso do prazo inicial da vigência desta lei. Parágrafo 10. As exigências deverão obedecer, no que couber, as disposições do plano de mobilidade urbana municipal e suas alterações. Câmara Municipal de Piedade, 16 de setembro de 2021, assinada Dilson Castanho, vereador DEM. Projeto-lei nº 32-2021, autor Poder Executivo dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Emenda Aditiva nº 2, acrescenta nota no anexo 5 do Projeto-lei nº 32-2021. O anexo 5, índices para parcelamento do solo. O Projeto de Lei nº 32-2021, de Autoria do Executivo, passa a ter a seguinte nota. Índices para parcelamento do solo. Zonas de uso, área verde, percentual, área permeável natural obrigatória, percentual, área permeável natural que não está compreendida dentro da área verde. Área institucional, lotes mínimos, área metro quadrado e testada. Assinado a Dilson Castanho, vereador DEM. Emenda Modificativa nº 3, sobre o plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 37 do Projeto de Lei nº 32-2021. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 37 do Projeto de Lei nº 32-2021, de Autoria do Poder Executivo, passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. As áreas referem-se sempre à área total construída sobre o lote ou gleba. Contudo, se a construção for de uso misto, a exigência de vaga será proporcional à área de cada parte. Parágrafo 2º. O número de vagas será sempre arredondado para o número inteiro subsequente, sendo que nos casos onde ocorra tal arredondamento, a vaga sobressalente será utilizada preferencialmente para estacionamento de bicicletas, ciclomotores e motocicletas. Assinado a Dilson Castanho, vereador DEM. Ainda sobre o plano de zoneamento no município de Piedade, emenda modificativa nº 4, altera a redação do anexo 4 do Projeto Lei nº 32-2021. O anexo 4 do Projeto Lei nº 32-2021, de Autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Anexo 4. Vagas de estacionamento por tipo de empreendimento. Habitações unifamiliares, uma vaga por unidade. Habitações multifamiliares, que possuam até 30 metros quadrados por unidade autônoma e com área total menor ou igual a 240 metros quadrados, dispensada. Demais habitações multifamiliares, uma vaga por unidade. Todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de serviços maiores que 300 metros quadrados e com uso não definido. Uma vaga por 60 metros quadrados. Entre postos, depósitos, atacadistas e barracões de armazenamento maiores que 300 metros quadrados. Uma vaga a cada 120 metros quadrados. Edifício para escritórios ou consultórios com área construída maior que 300 metros quadrados. Uma vaga a cada 120 metros quadrados. Instituições de ensino infantil fundamental, ensino médio com área construída maior que 300 metros quadrados. Uma vaga a cada 120 metros quadrados. Escolas profissionalizantes e instituições de ensino superior com área construída maior que 300 metros quadrados. Uma vaga a cada 35 metros quadrados. Agências bancárias ou instituições financeiras. Uma vaga a cada 35 metros quadrados. Hotéis e pousadas. Uma vaga a cada 2 apartamentos. Hospitais, sanatórios, clínicas de repouso ou recuperação e congêneres, inclusive os públicos. Uma vaga a cada 5 leitos. Restaurantes, choperias, casas noturnas com área maior que 300 metros quadrados. Uma vaga a cada 60 metros quadrados. Templo religioso, místicos ou afins. Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico, sindical, político, associações civis e entidade de classe com área construída maior ou igual a 300 metros quadrados e menor que 600 metros quadrados. Uma vaga a cada 60 metros quadrados. Templo religioso, místicos ou afins. Instituições de caráter filantrópico. Uma vaga a cada 40 metros quadrados. Recreativo, cultural, científico, sindical, político, em continuação desta última, templo religioso, místicos ou afins. Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico, sindical, político, associações civis e entidades de classe com área construída maior ou igual a 600 metros quadrados e menor que 900 metros quadrados. Uma vaga a cada 40 metros quadrados. Templo religioso, místicos ou afins. Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico, sindical, político, associações civis e entidades de classe com área construída maior ou igual a 900 metros quadrados. Uma vaga a cada 30 metros quadrados. Será utilizado como parâmetro base de contabilização da quantidade de vagas a área útil de atendimento do imóvel, consistindo esta, a área onde efetivamente existe a circulação de funcionários e clientes nas dependências do estabelecimento. Assinado, Dilson Castanho, vereador, DEM. Ainda emenda substitutiva ao plano de zoneamento do município de Piedade. Emenda substitutiva número 5. Altera a redação do parágrafo 5º do artigo 37 do projeto de lei número 32, barra 2021. O artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 37 do projeto de lei número 32, 2021, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. As edificações não residenciais que estão nas áreas centrais e situando-se estabelecimentos enquadrados na categoria polo gerador de tráfego, PGT. Assim como os usos de bancos e supermercados nos terrenos de testada maiores de 8 metros ou menores ou iguais a 12 metros, poderão ter acesso à propriedade de até 6 metros. Assinado, Dilson Castanho, vereador, DEM. Emenda substitutiva número 6. Altera a redação do inciso 3º do artigo 19 do projeto de lei número 32, 2021. O inciso 3º do artigo 19 do projeto de lei número 32, 2021, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. 3º. Caso o CPMU seja favorável ao empreendimento, esta será transformada em projeto de lei que contenha, no mínimo, todas as especificações previstas no artigo 42B da Lei Federal 10.257, 2001, Estatuto das Cidades, e esse deverá ser encaminhado à Câmara Municipal para aprovação legislativa. Justificativa, a presente emenda visa adequar o artigo 19 do plano de zoneamento do município de piedade e disposto no Estatuto da Cidade e vice que esse instituiu parâmetros mínimos para a expansão do perímetro urbano dentro do município. Câmara Municipal de Piedade, 16 de setembro de 2021, assinado, Vande Augusto Rodrigues. Vereador Deim. Emenda substitutiva número 7. Altera a redação dos incisos do artigo 40 do projeto lei número 32, 2021. Os incisos do artigo 40 do projeto lei número 32, 2021, de autoria do Poder Executivo, passam a ter a seguinte redação. 1. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. 2. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. 3. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. 4. Em terrenos onde as condições biológicas não aconselham a edificação. 5. Em áreas de prestação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. 6. Seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto na legislação federal estadual municipal. 7. Assinado, Vandio Augusto Rodrigues, vereador DEM. 7. Emenda modificativa nº 1. Dispõe sobre instituir a Brigada de Ensino no município de Piedade e da outras providências. Emenda modificativa nº 1. Altera a redação do artigo 7º do projeto. O artigo 7º do projeto de lei nº 39-2021 passa a ter a seguinte redação. 8. O horário cumprido como brigadista voluntário municipal será computado para todos os efeitos como cargo horário para os servidores públicos municipais se exercido. 9. Sugerimos a emenda com o objetivo de evitarmos estabelecer normas de natureza trabalhista. Comissão, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Vandio Augusto Rodrigues, membro. Ainda do projeto de lei nº 39-2021, que dispõe sobre instituir a Brigada de Ensino no município de Piedade e da outras providências. Emenda supressiva nº 2. Suprimindo o artigo 3º do artigo 7º do projeto. Suprime o inciso 3º do artigo 7º do projeto de lei nº 39-2021. Artigo 7º. O horário cumprido, inciso 1, 2, 3. Suprimido. Propondo suprimir o inciso por entender que, com a alteração sugerida pela comissão, alterando o capítulo do artigo 7º, o inciso torna-se inócuo. Assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Relatora, Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Vandio Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei nº 39-2021, dispõe sobre instituir a Brigada de Ensino no município de Piedade e da outras providências. Emenda modificativa nº 3. Altera a redação do artigo 8º do projeto. O artigo 8º do projeto, lei nº 39-2021, passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Atividade de brigadista voluntário municipal não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, e é considerado serviço público relevante, estabelecendo presunção de idoneidade moral, bem como preferência em igualdade de condições em concursos públicos. Excluímos o termo nas licitações do texto original do artigo, por sugestão de nossa procuradoria jurídica, pois compactuamos do entendimento que estaríamos usurpando competência privativa da União. Assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Dispõe ainda sobre o plano de zoneamento do município de Piedade e das outras providências. Emenda modificativa nº 8. Altera a redação do artigo 17 do projeto de lei nº 32-2021. O artigo 17 do projeto de lei nº 32-2021, da autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 17. As zonas de conservação de mananciais ZCM01 e ZCM02, compreendidas pela bacia do rio Pirapora e pela bacia do rio Serapuí, delimitadas pelas divisas constantes no mapa anexo a esta lei, são destinadas à proteção de recursos hídricos estratégicos para abastecimento humano, admitindo atividades agropastorizas de baixo impacto, mediante a preservação dos recursos hídricos, corpos d'águas e com adoção de medidas de combate à erosão, ao assoreamento de mananciais e ao controle do uso de agrotóxicos. A presente emenda visa adequar a redação do projeto lei em vigor. Assinado, Ivan de Augusto Rodrigues, vereador DEM. Ainda sobre o plano de zoneamento do município de piedade e outras providências, emenda modificativa número 9. Altera a redação do inciso 2º do artigo 26 do projeto lei número 32 de 2021. O inciso 2 do artigo 26 do projeto lei número 32 de 2021, da autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. 2º, área construída. É toda a área da edificação coberta e situando-se para cálculo do coeficiente de aproveitamento as áreas de estacionamento de comércios, prestadores de serviços industriais e congêneres, além das edificações em condomínios verticais. Assinado, Ivan de Augusto Rodrigues, vereador DEM. Emenda modificativa número 10 do plano de zoneamento do município de piedade. Questão de ordem, senhor presidente. O tempo já deu limite. É que eu estou olhando lá, desculpa. Tem problema terminar a leitura dessa emenda? Por mim, não. Não. Não, sim, pode terminar. Pode continuar. Obrigado. Emenda modificativa número 10. Adequa a redação da linha A do inciso 9 do artigo 28 do projeto de lei número 32, de 2021. A linha A do inciso 9 do artigo 28 do projeto de lei número 32, de 2021, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. A. Estabelecer o enquadramento dos diversos tipos de uso às categorias estabelecidas neste inciso para efeito de licenciamento, tendo por referência a classificação nacional de atividades econômicas, CNAI, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Assinado, Vandio Augusto Rodrigues. Os substitutivos e as emendas serão juntadas aos respectivos projetos e encaminhado às comissões. Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei nº 20 de 2021. O projeto já foi lido. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecendo. Após a análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, que dá a denominação de Estrada Municipal Mário Aires de Oliveira à Estrada Municipal que liga a PDD 342 a PDD 080. Assinado. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Vandio Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeção do presente projeto de lei. É o parecer. Assinado Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação o projeto. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao substituto. Oi, desculpa, Alex. Está entrando aqui, presidente? Agora sim, projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao substitutivo do projeto de lei número 14 de 2021. O substitutivo do projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Coloco em segunda discussão o substitutivo do projeto. Por ordem, presidente. Eu gostaria que ela pudesse ler o parecer, por favor. O parecer já foi lido. Já foi lido e votado o parecer. Agora está em discussão. Na verdade, é em segunda discussão. Excelentíssimo senhor presidente dessa Augusta Casa de Leis, mesa diretora constituída, meus queridos e nobres pares, funcionários dessa casa e população que nos assiste nas redes sociais. Nós estamos aqui para a segunda discussão do meu projeto de lei, que estabelece a proíbe a fabricação, comercialização, manuseio, a queime e soltura de fogos e estampidos de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Piedade e da outras providências. A gente já discutiu o projeto na semana passada e, diante de toda a discussão, eu refleti se deveria novamente discutir na segunda votação, já que ele foi aprovado pela maioria na sessão passada, mas, ponderando os argumentos que foram colocados aqui, principalmente pelo nobre vereador Jossildo e pelo presidente dessa casa, que também comentou o projeto, eu entendi que era necessário, porque justamente o objetivo desse projeto de lei, da lei em si sendo aprovada e sancionada pelo prefeito, é que a gente, que a sociedade discuta essa questão dos fogos de artifício. O nobre vereador colocou em relação à questão de educar a população, orientar de forma pedagógica, como que seria a questão da soltura de fogos, em vez de multar, em vez de punir quem soltasse. E, refletindo sobre isso, a gente está aqui para discutir essas questões, refletindo sobre isso, eu resolvi novamente discutir, para a gente observar alguns pontos que foram colocados aqui na discussão passada, dentre eles essa da questão da educação. Quando a gente coloca em debate, aqui nessa casa de leis, a gente está com uma transmissão no Facebook, isso vai ser comentado depois pelas pessoas que vão assistir, não só que estão assistindo agora, mas que vão assistir posteriormente, então, esse debate é necessário. Por quê? O projeto de lei, ele está sendo discutido, em âmbito, pelo menos, estadual, há muito tempo, tanto é que veio uma lei estadual, que foi aprovada e sancionada pelo governador João Dória. Então, há muitos anos eu venho observando, que, principalmente, no Réveillon, que é onde tem a maior soltura de fogos ao mesmo tempo, muitas pessoas reclamam e ficam indignadas com as consequências dos fogos de artifício. Então, a sociedade vem discutindo isso há muitos anos e acredito que o papel do vereador é realmente observar o clamor da sociedade e propor leis que possam, de alguma forma, solucionar os problemas que afligem a nossa sociedade. É por isso que eu propus esse projeto de lei. Foi colocada aqui a dificuldade da aplicação da lei, se ela for aprovada. Eu concordo. Vai ser muito difícil colocar em prática inicialmente, mas só o fato de ter uma lei hoje, que foi aprovada em 2014, que proibia, que proíbe, né, ela ainda está em vigor, se essa lei for aprovada, ela vai ser revogada, proíbe a soltura de fogos em ambientes fechados e em campos de futebol, só a existência dessa lei fazia com que as pessoas invocassem ela, achando que ela servia para proibir toda e qualquer soltura de fogos, quando, na verdade, não proibia. Então, nós aprovarmos aqui uma lei ampla e irrestrita, que proíba os fogos de estampido, vou deixar bem claro novamente, os fogos que não produzem ruído sonoro, apenas sinal luminoso, poderão continuar sendo comercializados e utilizados, né, Então, as festas continuarão com seu brilho, a comemoração em termos de alegria, que o nobre vereador citou aqui, poderá continuar sendo feita, mas o que se quer é que os fogos de estampido sejam proibidos por conta do mal que eles geram nos animais, nas crianças autistas, as crianças, é só você procurar na internet, e eu conversei com alguns pais aqui do município, quando foi divulgada a postagem de apresentação do projeto, algumas pessoas foram contra, e aí as mães das crianças autistas se manifestaram na postagem das redes sociais a favor do projeto, porque elas sofreram muito com as crises que seus filhos tiveram por conta da soltura do barulho dos fogos. Então, muita gente pode pensar que os animais que têm o problema somente, mas não, as crianças autistas normalmente têm crises gravíssimas, porque elas não conseguem reagir bem a esse barulho extremo da soltura de fogos ao mesmo tempo, né? Vários fogos ao mesmo tempo, como é no Réveillon, por exemplo. Então, a sociedade tem que se atentar para isso, porque as crianças sofrem muito com isso. Os animais sofrem, chegam a ir a óbito, se machucam muito. Foi citado aqui, na sessão passada, um episódio, e eu também tive esse episódio, assim como se você procurar, diversas pessoas tiveram episódio com os animais, né? Eu tinha um vizinho que ele não morava na casa, era uma casa de verania, ele deixava o animal lá. Nessa época, o animal, desesperado com os fogos, ele tentava pular nessa casa que era vizinha e se machucava todo, sempre, sempre. Chegou assim a machucar desistindo. Fora, os cães que tinham nessa casa que era do meu sogro, que era dele, ele era o tutor desses cães, também se machucavam muito. Então, essa realidade, esse exemplo é a realidade de muitos. Os cães realmente se machucam para tentar se livrar daquilo, porque eles não compreendem o porquê daquele barulho todo, eles não têm essa percepção, eles tentam apenas de forma desordenada se livrar, se esconder daquilo, e isso causa um transtorno muito grande. É por isso que a gente precisa realmente colocar em discussão. Eu, desde já, agradeço os nobres que votaram a favor em primeira discussão, peço que aprovem em segunda discussão, para que a gente possa discutir com a sociedade e encontrar essa saída da soltura de fogos apenas com efeitos visuais sem estampido. É isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Presidente, mesa constituída, nobre espalhe, funcionário da casa, internauta, meu boa noite. Primeiramente, quero deixar bem claro que não sou contra os PET. O que estou defendendo são as liberdades individuais. Um dos maiores problemas que estamos vivenciando é politicamente correto, a inversão total dos nossos valores e costumes. Ninguém se expõe, prefere concordar com a maioria, mesmo que isso seja contrário do que pensa ou sabe o correto. As pessoas da minha geração, ou com mais de 40 anos, sabem do que estou falando. Só como exemplo, hoje as pessoas são contrárias aos fumantes e é a favor da liberação das drogas. não consigo entender. Voltando ao tema, sou contrário ao projeto, pois, no meu entendimento, o projeto atinge melhor o seu objetivo se tivesse o caráter educativo ou de orientar, esclarecer e vencer as pessoas sob os problemas causados pela soltura de fogos. aplicando multa de 500 reais e na residência de mil não resolverá o problema. Em poucas ocasiões, as pessoas soltam fogos para comemorar um título do seu time de futebol, nas festas de final de ano, nas festas religiosas, junina, Nossa Senhora, na saída de uma excursão religiosa, por exemplo. Outro ponto é de utilizarmos os poucos fiscais que o município possui para atuar pessoas que soltam rojão. Acho que temos muito assunto mais sério e mais importante para resolver, tais como impedir os loteamentos clandestinos, controles de queimadas, desmatamento, por exemplo. Na minha opinião, é criar um problema do que apresentar uma solução. Nas esferas estaduais, em vez de utilizar o polícia para proteger as pessoas ou perseguir bandido, prefere utilizar para atuar pessoas honestas e que estão em seu momento de felicidade. Isso é uma total inversão de valores. Temos que ser realistas no nosso dia a dia, conviver com vários ruídos que ultrapassam em muitos decibéis permitidos e suportáveis, tais como caminhão, máquina, martelete, moto e etc. Esses sons prejudicam muito mais do que alguns rojões de final de ano. Devemos buscar a forma de proteger os nossos pets e principalmente as pessoas com modidades, procurando amenizar o impacto causado pelos tampidos de fogos, pois a maioria que nós sabemos as ocasiões que se soltam fogos diferentes de ruídos diários. Termino a minha fala aqui agradecendo a oportunidade de poder expor a minha opinião e defender uma grande parcela da sociedade que acredita e pensa da mesma forma. Embora os colegas tenham sido favoráveis ao projeto no primeiro turno, peço que reveja suas posições e voto a contrário ao projeto. Conscientizar é melhor do que criminalizar as pessoas. Obrigado. Continua em discussão. excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população que nos assiste através das redes sociais, boa noite a todos. Como deu continuidade às discussões sobre o substitutivo ao projeto de lei e também fui citado nessa tribuna faz jus com que eu venha aqui para me pronunciar novamente. Para mim tinha dado como assunto encerrado, desde o início eu disse que não sou contra, sou contra a forma que se leva as informações. O projeto já é a nível estadual, continuo insistindo nisso e todos dessa casa sabem e a maioria que nos acompanha também sabe o projeto já existe a nível estadual. Deixei bem claro aqui, o que não tem é estrutura do governo para inúmeras leis e essa é mais uma delas. Também falei aqui que eu achei gritante o exemplo de um projeto de lei onde trata de fogos usar um médico como exemplo que ele fazia as propagandas do cigarro generalizadamente. Um ou outro pode ter feito. Os cinemas sim, porque visam lucro, como é a Rede Globo da vida e tudo mais. Mas os profissionais não devem ser colocados nessa situação porque é um ou outro. Me arrisco em dizer que não dá 1% do que existe. e eles foram citados aqui. Então eu achei isso daí exagero por projeto de lei. Quando se fala de animais, eu nasci no sítio, tenho animal desde criança. Cheguei a ter na minha casa 50 cachorros. Só não tenho hoje porque as minhas duas filhas têm alergia. Mas cheguei a cuidar de 50 cachorros na minha casa. e mais do que tudo isso, o dono desse animal tem que ser responsável. O projeto de lei vai proibir, espero que consigam fiscalizar. Mas se os donos não forem responsáveis, esses cachorros vão continuar se machucando, sofrendo. Por quê? Porque os interpéries da natureza é impossível de impedir através de um projeto de lei. O raio, o trovão, em dias de tempestade, causam impacto igual ou às vezes até pior pro animal. Então, a responsabilidade dele ter um abrigo seguro, a responsabilidade, se você puder estar perto dele nesse momento, isso tem que continuar. Isso não vai, através de um projeto de lei, zerar o problema. Tem que ter uma continuidade. Por isso que eu insisto, a posse tem que ser responsável. Eu tenho por costume desde criança andar a cavalo, as romarias religiosas ou não, os cavalos não são todos que aceitam fogos, independente se é destrondo ou se é solo luminoso. A chegada das romarias sempre tem, os fogos. Eles se assustam tanto com o estampido como com o crarão que aquilo faz. Então, os problemas vão continuar. O que tem que ter, o que precisa acontecer, é a conscientização. Tem pessoas que não têm condições de cuidar de um animal, quer ter dois, três, cinco. Chega o final do ano, todo mundo quer viajar, ninguém quer levar, ninguém quer cuidar e alguns lugares não pode levar. Então, tudo isso, eu falo isso, minhas filhas têm vontade, querem ter animais, mas eu sempre explico para ela que é uma grande responsabilidade. O senhor permite uma parte? Pois não. Eu quero aqui parabenizá-lo, é exatamente isso que eu falo, uma lei, ela não vai mudar a consciência de cada pessoa, você pode decretar que é proibido e muitas vezes o próprio ser humano, aquele que pratica e que vai transgredindo. Então, é muito certo, nenhuma lei não muda a atitude, o que precisa é da conscientização e educação. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço muito a nobre vereadora pela contribuição, então é isso. Pois não, nobre vereador, está desligado o microfone do senhor. Olha, é uma lei a mais que vai ter no município, não vai ter fiscalizado, quem quiser, quem for sortar a bomba, vai sortar do mesmo jeito, não adianta com lei, sem lei, não adianta. Agora, o cara precisa ter a cabeça no lugar, que uma bomba, que um sortar um morteiro é um perigo. Quantas pessoas já perderam um dedo, perderam até mão por causa de uma coisa, porque você não sabe o que tem dentro daqueles carnudos. Então, eu acho que não vai adiantar nada. Mas, afinal de contas, a lei está aí e aprova a lei. Eu vou aprovar, só aprovar a lei, mas é mais um a mais, porque eu já fiz muitas leis aqui durante a minha caminhada política e está aí as leis, tanto faz como não está, ninguém fala da lei, ninguém responde, ninguém fala, então, é isso, é o que o senhor acabou de falar agora, é só ter conscientização, é isso, só e basta. Obrigado, obrigado, nobre vereador, é o que eu falo, nós aqui, nós temos a grande responsabilidade de mudar um todo, né, de falar da conscientização, né, eu acho que tem que dar continuidade, abraçar com esse projeto de lei, levar para as escolas, dar palestras e assim por diante, aí sim nós vamos ter uma mudança, porque se não tiver a mudança de comportamento, de nada adianta, né, e continua insistindo, quem quer ter um animal, tem por obrigação de saber que ele está arrastando para dentro do convívio dele, para a vida dele, uma vida que dura em média 20, 22 anos, se tratando dos cães, gato um pouco menos, eu já cheguei a ter cavalo que durou mais de 30 anos, ele é útil até os 20 anos, eu vou deixar ele morrer a míngua depois que ele me serviu tanto, jamais, faz parte da minha história, faz parte da minha vida, me proporcionou alegria, então a gente tem a grande responsabilidade, assim como é os animais que trabalham na zona rural, né, que as pessoas usam, eu acho que pelo regimento não pode, irmão, novo vereador, o senhor já teve a discussão, eu gostaria muito de dar a parte do senhor, não tem problema nenhum com isso, mas é o nosso regimento não permite, voltando ali, na verdade o regimento permite sim, a qualquer vereador, independente se ele já falou ou não, ele pode ter direito à parte, até onde eu conheço o regimento, ele permite ser aparteado, desde que você não usou o seu tempo para discussão, mas também não tem problema nenhum e vamos esperar aí, só peço que paralise o tempo, em relação a esse projeto que eu sou contra, é que a gente fazendo essa lei, imagina os comerciantes que tem em seus estoques essa mercadoria, você entendeu? Como vai fazer isso? Como vai fiscalizar? Aí é onde acontece o lance do contrabando, de você vender as coisas escondido, você entendeu? Eu ia chegar exatamente nessa parte, novo vereador, se tratando de problemas, que isso pode causar, um dos maiores problemas que pode existir é uma fábrica, de fogos de artifício, independente dele se é destampido ou não, isso daí é uma preocupação que nós temos que ter dentro do nosso município, porque não fala no sentido da proibição de fabricação se ele não tiver estampido, mas o fogos, por mais que ele seja só visual, ele carrega uma grande quantidade de pólvora para que ele faça o efeito, então, isso deveria ser também uma preocupação nossa, porque uma vez isso armazenado num comércio, em zona central, qualquer coisa que seja, ou mesmo até a vinda de uma fábrica, alguma coisa nesse sentido, então, ali vai ter o que? Ali vai ter, obviamente, que tem as normas de segurança e tudo mais, mas já teve casos em muitas cidades dessas lojas, desses lugares que comercializam de pegar fogo e acontecer inúmeras coisas, mas é isso, muito obrigado. Continua em discussão. não havendo mais desculpa. Senhor presidente, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. que me traz aqui a falar um pouco desse projeto, primeiro, eu gostaria de parabenizar as defesas aqui, tanto favorável como contrário e como um pouco mais neutro, que é isso, foram argumentos realmente que mostra o tão polêmico o projeto e de tanta importância também. Foi muito falado em relação aos animais, mas a gente não pode deixar também destacar a questão dos idosos, crianças, então não é somente animais. E quando a gente fala sobre esse projeto, o direito individual, a gente não pode esquecer do direito coletivo, que sobrepõe ao direito individual. então você não pode simplesmente a sua vontade o seu desejo está acima da dificuldade do outro, a dificuldade do coletivo, mas enfim, quero falar um pouquinho também em relação à lei estadual. Nós temos uma lei estadual já com esse tema, essa lei estadual ela também está vaga do nosso município, os agentes estaduais estão aptos e tem esse poder de fiscalização em cima dessa lei estadual. E essa lei municipal, ela vem também reforçando essa lei estadual. Então a gente discute bastante sobre esse projeto, mas enfim, ele já está proibido. A gente está discutindo em cima de um tema que já foi decretado. Aqui no nosso município não pode. não é somente essa lei que vai proibir, então ela já está proibida. E se a gente for um pouco mais a fundo já não cabe mais a nós continuar com esses fogos de estampido ou não. Já está que não pode. Então o que cabe a nós nesse momento é votar a favor. Eu não vejo outra saída. Por mais que eu fale não, mas já é proibido. então por isso que eu falo, eu respeito muito a posição dos dois vereadores, favorável e contrário, tiveram seus argumentos, tiveram uma posição firme e vereador é isso. Tem que colocar a sua posição, o seu ponto de vista. Então gostaria de parabenizar, mas o meu voto é favorável como foi na sessão passada devido a isso. Eu acho que não cabe mais a nós decidirmos, mas sim a uma lei que já está invalidado em nosso município, já está sendo executado e cabe a nós aumentar esse poder de fiscalização que o município pode ter. Permite uma parte? Sim. Só para contribuir, muitas cidades aprovaram antes do Estado, muitas, inclusive a capital São Paulo. Isso foi objeto de uma ação da Associação Brasileira de Pirotecnia, foi até o Supremo, a Associação queria que fosse julgada inconstitucional a lei, o Supremo decidiu que a lei é constitucional e o projeto foi dado a entrada antes da sanção do Dória, a gente não sabia se o governador ia sancionar, mas o objetivo principal é aumentar o poder de atuação atribuindo também ao município, porque a gente sabe que as forças estaduais também têm a mesma dificuldade com o município. Então, somando forças, a gente consegue e também colocar em discussão como eu coloquei na minha defesa. Obrigado. Imagina. Mas então, é nesse ponto de vista mesmo e gostaria também de dizer que eu lembro, veio até esta casa no mandato passado, eu era vereador, esse mesmo tema de projeto, a proibição de fogos estampidos, a soltura de fogos com estampidos e naquele momento o Supremo falava que era inconstitucional, não caberia ao poder legislativo falar sobre isso. E hoje é diferente, hoje tem um outro ponto de vista, uma outra visão. Então, basicamente isso eu gostaria de falar, vou votar a favor do projeto, porque eu acho que a gente tem, se já é proibido, a gente tem que aumentar o poder de fiscalização. Vai resolver? Vamos ser claros que a gente não vai conseguir zerar isso. Vão soltar, vai continuar, mas aos poucos isso vai acabar conscientizando, e a gente tem esperança que isso diminua. E as pessoas que sofrem com isso, que sofrem com essa dificuldade, tanto as pessoas como os animais, aos poucos ele acaba sendo mais confortável. Confortável. Sim? que o pessoal estão mais preocupados de vender, os comerciantes estão mais preocupados de faturar em cima disso daí. Não estão preocupados com festa, com cachorro, eles estão querendo ganhar dinheiro em cima disso daí, que não vai deixar o comerciante nem mais rico nem mais pobre. E outra coisa, essa lei que foi feita agora, é uma lei municipal. Se caso o municipal não ser aprovado, tem o estadual. O cara pode falar, não, está prejudicando, ele vai no destacamento policial e eu sou obrigado a fazer um BO. Não é só, então você entendeu como é o negócio? Então não adianta, a lei está aí, vamos aprovar e fim de conversa. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a contribuição, mas também gostaria de dizer que de forma alguma isso vai afetar na economia dos empresários que vendem esse tipo de os fogos de artifício, porque pode sim ainda ser feito a venda dos fogos de artifício sem estampido. Então não vai diminuir esse poder de comercialização e essa fatia, na verdade, do mercado que existe. É isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço, continua em discussão. não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. domicilio, domicilio, O substitutivo do projeto de lei aprovado em segundo turno por 11 votos a 1. O substitutivo do projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei nº 23 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulto os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito pela maioria, coloco em segunda discussão a emenda modificativa nº 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 1. não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 1. em segunda votação a emenda modificativa nº 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 2. não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 2. não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda modificativa nº 1. 3. 2. 3. 1. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. aos banheiros, né, que vai ser feito ali, naquele local que vai atender a população de piedade, que tem tanto a senha por esse pedido desde 2017, pedindo para que tenha um banheiro para que os feirantes possam usar ali, né. Queria aqui só trazer alguns dados, presidente, nós temos esse projeto aqui, a prefeitura vai estar economizando R$ 60 mil por ano, R$ 240 durante os quatro anos, né, gastamos hoje R$ 1.174,80 nos banheiros químicos, quero aqui salientar que faz dois anos, tanto ano passado como esse ano, que a Feira Livre não possui banheiro químico. Então, com esse projeto vai estar ali trazendo um grande crescimento para a nossa Feira Livre, que é cultural, né, onde gera emprego, gera renda, gera oportunidade. E queria dizer, presidente, que é um motivo de alegria nós estarmos aprovando esse projeto hoje, e quero também agradecer aqui a Damila, que fez esse croquis do projeto também, né, ali arquitetônico, e quero também dizer que eu fico feliz porque eu sei a luta dos nossos munícipes, que frequentam a Feira, e também dos feirantes que trabalham ali. Fui feirante durante seis anos, e sei a dificuldade que é de não ter um banheiro para estar usando, quando estamos vivendo uma pandemia ainda, e o banheiro não é essencial. É importante, muito importante, não só para naquele momento, mas para a saúde da população. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Esse projeto aqui veio de encontro de muito, de muito tempo. Então, foi uma luta aí, que veio essa beba. Eu não sei, eu não sei por que que já não saiu isso aí. Porque não é muito dinheiro, você sabe. Não é muito dinheiro, 200 mil, o que o vereador acabou de falar agora, que gasta nesses banheiros químicos. Então, eu já devia, mas finalmente vai sair. Só espero que não demore muito, né? Porque já vai ser aprovado para essa casa. O dinheiro, eu acho que já está aí. Então, tomara que apresse para que saia logo isso daí. Só que uma coisa eu digo para vocês, gente. Vai fazer que está necessitado, muito necessitado esses banheiros. Mas nós temos que pôr na cabeça que não tem que, não pode ficar só por aí. Nós temos aqui esses terrenos aqui, que é a coisa mais linda aqui para você, se você trabalhar em cima deles aqui, fazer um parque aqui. Todo mundo sabe disso. Então, eu peço encarecidamente para cada um de vocês, vereadores, que ajudem a acompanhar isso daí, porque eu faz muito tempo que eu venho lutando, lutando também em cima disso daí e eu não consegui. Sou bem sincero. Nós veem aí até por causa que aqui é um lugar que não é só o banheiro químico. Ali tem prostituição, tem droga que funciona ali. É um ninho de coisa tudo errada que está aqui. Uma coisa tão bonita que se a gente dá um trato nisso aí, é um lugar de lazer. Porque nós não temos aqui no nosso município uma praça, um lugar para a pessoa falar eu vou hoje pegar a minha família e vou sentar no banco do jardim, que ali dá até dó lá. O jardim foi muito bonito, ainda é bonito. Não podemos dizer que não é. Não é uma praça bonita. Mas você vê as árvores, que jude ação. Então, você vê, ali é um lugar. Se você se trabalhar, fazer um projeto bem projetado, e ali eu tenho certeza que vai ser um lugar, um lugar que todo mundo vai aproveitar daquilo ali. Então, é isso que eu peço para cada um dos seus vereadores, que não fique só nesse projeto. Que nós consigamos arrumar mais verba, alguém que possa arrumar mais verba, deputado ou próprio a Câmara, não sei. É um modo, é um jeito de pensar, porque a gente tem que cuidar daquilo que a natureza nos ofereceu. Então, só basta ter condição de vir o dinheiro, de nós arrumar o dinheiro para que nós possamos fazer isso daí. Isso daí é um desejo que eu acho que todos os verdadeiros têm. Porque você chega lá, você vê lá que é só, está um Deus no Nossa Senhora, a coisa mais triste do mundo, você vê aquelas prásticas jogadas, aquelas coisas, tudo a banda jogada lá naquele lugar, coisa que você pode ser aproveitado para o bem do município. Então, é isso que eu peço. Porque cada um que tiver, cada um que tem vereador, tem o seu deputado, que possa, às vezes, conseguir aí uma verba aí, mas, delecionado ali, nesse parque. Porque ali é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre vereador, continua em discussão. Queria cumprimentar o senhor presidente, a mesa, todos os nobres vereadores, vereadora Schuck, nossos funcionários aqui e a população que nos acompanha, meu boa noite. Esse projeto aqui é de extrema importância. Eu vejo aqui a beleza, a estética do espaço físico. Como o vereador Alex comentou, eu também fui feirante, viu, vereador? E sei que trabalhei naquela feira ainda. E sei a dificuldade, muitas vezes, que a gente precisava de um banheiro. Então, a gente via aquele espaço também ali, como o vereador Nelson comentou, antes das melhorias, um espaço morto, um espaço sem vida. E aí, com esse projeto, essa melhoria que já aconteceu ali, esse espaço físico, mais essa implantação dos banheiros, presidente, vem de encontro com a beleza do espaço físico e com a necessidade dos usuários, que são o pessoal que vão usar esses banheiros. Os feirantes, eles sabendo, né, ele e os demais também ficaram muito felizes. Então, tem todo o meu apoio, presidente. Como o vereador, os demais vereadores comentaram aqui. A importância, né, de tudo isso daqui. Então, estou muito feliz em fazer parte e dizer que essa casa aqui está de parabéns. Como eu, toda a melhoria. A gente recebe alguns, a gente está recebendo alguns, dentro das normas, da vigilância, alguns munícipes aqui no prédio. O quanto que eles são felizes e falam da beleza e estrutura desse prédio aqui, hoje que nós estamos usando. O pessoal fala, olha, isso aqui é uma coisa que nunca imaginava. E isso aqui é a casa do povo. Então, parabéns a todos os envolvidos na construção desse prédio. Eu venho citar um pouco, não saindo fora do tema, a pista de caminhada, a importância da pista de caminhada, quando foi construído tudo ali, o quanto que ali traz benefício às pessoas que ali usam aquele espaço físico. Então, esse projeto tem todo o meu apoio. e nós temos certeza que ali vai ser uma beleza. Vai ficar ainda mais bonito do que já está ali o espaço. Ali vai ficar muito mais belo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão. Ney, por favor. Obrigado. Peço a dispensa das formalidades para ir direto ao assunto do projeto de lei. Primeiramente, eu quero agradecer o empenho das comissões em adequar o projeto de lei, porque esse projeto de lei veio para cá, ele demorou um pouco, porque foi citado um número de lei e, na verdade, estava errado. Então, o porquê dele ter demorado um pouco mais. Digo para vocês, esse dinheiro, esse valor, é uma contrapartida do então empreendimento que está iniciando agora, que é o Ecolotes. Esse dinheiro, essa garantia, aconteceu lá no governo do prefeito Jeremias, quando deram a entrada à aprovação da Ecolotes, por ser um imenso empreendimento, um grande empreendimento, ele tem as obrigações das contrapartidas. E ficou garantido naquele momento, porque a Câmara também trabalhou e muito, posso falar, eu era presidente à época, a gente trabalhou muito para que tivesse uma contrapartida para o município. Então, teve o valor em dinheiro, algo próximo de 800 mil, arrecadando os números, e também nós temos hoje uma área de 90 mil metros de frente para a represa, vizinha desse empreendimento, que também ficou garantida nesse mesmo momento, que deu origem a essa verba. Também, como foi citado aqui, só para ilustrar o projeto de lei, esse terreno está em poder do município, estava há muitos anos. Existiu um projeto que ficou engavetado por muito tempo. Por quê? Porque é uma obra grande, uma obra que iria impactar em se tratando dessa área aqui. poderia estar muito pior se a gente não tivesse esse prédio aqui. Foi uma grande dificuldade, foi impopular, quando eu tirei esse projeto como presidente, tirei da gaveta e dei o pontapé inicial para que acontecesse essas obras. Passou nobre vereador Achuca como presidente, nobre vereador Nelson, ex-vereador Norton, todos que fizeram parte na presidência, para que isso tudo acontecesse. Mas quando eu tirei da gaveta o projeto que estava parado por muitos anos, e falamos de uma obra de aproximadamente 3 milhões, muitos criticaram. Mas a gente que está à frente, em qualquer discussão nessa casa, nós temos que ser, sim, firmes no nosso propósito. Graças a Deus, a obra está aqui, nós temos uma estrutura de trabalho, é um patrimônio municipal, e nós vamos melhorar aqui, sim. Vamos melhorar essa área, sim, nobre vereador Nelson, se Deus quiser. Quando voltei a essa presidência, a primeira coisa que eu pensei foi a questão dos banheiros e também dos quiosques que fazem parte. Foi feito a limpeza dessa área, já nesse ano. Foi feito esse pátio aqui embaixo, que cabe ali aproximadamente 50 carros, que uma das grandes dificuldades hoje do entorno da Prefeitura aqui é a área de estacionamento. Também fiz um requerimento pedindo que o Prefeito transferisse essa área para a Câmara Municipal, para que nós pudéssemos desenvolver aqui os nossos projetos. Infelizmente, foi negado. Não encontramos amparo para que isso daqui fosse verdadeiramente um patrimônio da Câmara Municipal, que ela cuidasse com a estrutura que tem, da forma que ela quisesse. Infelizmente, não tivemos amparo legal. Aí o porquê desse projeto de lei. O que acontece hoje? A Câmara tem os 200 mil, mas ela não pode contratar mão de obra. Ela não tem mão de obra para construir os banheiros e não pode contratar. Em conversa com o Prefeito, ele também disse que não tem como, não tem como tirar os funcionários, os pedreiros, do dia a dia para construir esse espaço. Então, a ideia do projeto de lei é que a empresa que garantiu os 200 mil em contrapartida para o município, ela dê a obra pronta. Ela forneça, nesse valor de 200 mil, material e mão de obra. Isso já é dinheiro que está em poder do município. Então, essa empresa vai dar, não sei o número exato, mas algo aproximadamente em 150, de 130 a 150 de material e o restante, para inteirar os 200 mil, pagará a mão de obra. Aí não carece de uma licitação e não leva um tempo absurdo. A partir de hoje, esse projeto de lei é aprovado. Se quiser, pode iniciar a obra amanhã. Então, é algo que de fato vai acontecer. Todos sabem. O órgão público é diferente, não é como a vida privada. A gente faz como quer. Contrato pedreiro, paga por mês, paga como quer, compra o material fiado e assim por diante. Mas aqui não é assim. Então, não basta só existir o dinheiro. A gente tem que achar uma forma de usar e atender a população. Então, foi essa a ideia. Eu agradeço muito ao nobre vereador Alex e também quero deixar registrado aqui o carinho com que a Damila recebeu o meu pedido. Tivemos ali num final de semana, medimos junto, também trabalho com obra, sei alguma coisa do canteiro de obra, medimos junto. e com o dinheiro que tinha, pensamos nesse projeto que acompanha, esse projeto arquitetônico que acompanha, esse projeto de lei. Obviamente que a gente queria fazer tudo de uma vez, mas não dá. Todos sabem o quanto... O senhor permite só um questionamento? Pois não. O senhor sabe bem que o prefeito, ele devia sim, ele devia, ele devia dar um jeito, dar um jeito e colocar a mão de obra lá. Porque, como vem essa firma fazer, uma coisa que se fazia com 200 mil, você não vai poder fazer com... o pouco que vai sobrar é 100 mil. Com o resto, eles vão ficar tudo para eles. Então, se a prefeitura tivesse que colaborar com a Câmara, que devia colaborar, porque ele não está colaborando com a Câmara, está colaborando com o povo. Isso daí, esses 200 mil, dá para fazer um monte de coisa. O que o senhor acabou de citar agora, senhor presidente, que de 200 mil, só de mão de obra, aí vai ficar em 100 mil. Que vai um dinheiro que vai lá não sei para onde, e não volta mais. Agora, se o prefeito arrumasse, ajeitar, desse um jeito de arrumar aí um, fizesse uma contratarefa, aí contratasse alguém aí, que sabe que o prefeito pode contratar, pode contratar e mandar fazer, isso daí, economizava muito e muito dinheiro. Podia fazer muita, muita coisa ali, o senhor sabe disso. Não é verdade? Eu posso até estar enganado, mas na minha opinião, eu acho que, que era a falta de uma boa vontade aí, do poder público aí. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Sinto ao nobre vereador, e só para concluir o raciocínio aqui, o que nós vamos fazer agora? Fiscalizar. Esse é o nosso papel. Tem uma planilha que acompanha, então a gente tem o quê? Tem a obrigação de fiscalizar. E como eu vinha falando, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Porque a gente sabe que tem que ir para cima, tem que cobrar, porque senão as coisas não acontecem. Então, a cada empecilho que eu encontrei, eu fui buscar uma solução. E para que chegasse esse momento. Então, não tem mais desculpa para não existir os banheiros e os quiosques. Pontapé inicial está dado. Limpeza da maior parte da área está feita. Temos aqui o estacionamento por acabar e algumas adequações que a gente ainda precisa fazer para esse prédio, que é questão de estacionamento e tudo mais. E nós vamos continuar trabalhando unidos. Procuro conversar com todos. Sei que a gente não consegue atender a expectativa de todos. Mas o que foi palpável está feito, está aqui no papel para que isso aconteça. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Gostaria de falar um pouquinho também do projeto. Como disse o nosso presidente, esse projeto começou lá na gestão do Jeremias, quando na época a Câmara brigou por uma contrapartida. E aquela contrapartida, na época, ele ficou amarrada em cima da revitalização de praças. De uma praça. Qual praça? Qual valor? Ninguém sabia. Depois, a gestão anterior resolveu fazer a mudança pra que aquilo se transformasse em 600 mil reais. Porque já que não tinha valor, a gente ia estipular o valor. Somente 600 mil reais em pecúnia pra prefeitura usar em revitalização de espaço público. Naquele momento também, a legislatura passada, os vereadores que estão aqui lembram bem da briga que nós tivemos, pra garantir mais esses 200 mil e realmente amarrar nessa revitalização aqui dessa praça. Que foi feito. Esse amarramento. Então, naquela época também, como disse o vereador Nelson, o Tadeu se dispôs a fazer a mão de obra. Por isso, que então não estava colocado aqui a mão de obra. Porque naquela época, o prefeito, no momento, se dispôs a colocar. Veio a nova gestão, não criticando, mas é questão de decisão, e ele tem outras demandas também, que ele está usando o funcionário pra fazer outras coisas, que naquela gestão, na época, não fazia, dava outras prioridades. Então, a gente ficou meio que sem esse recurso da mão de obra da prefeitura. Só que também pode ser feito essa mudança que incluiu a mão de obra. que a redação ficou contribuir com valor de 200 mil reais em material de construção e mão de obra. Incluiu a mão de obra para urbanizar terreno da Câmara Municipal localizada de fronte à rua Francisco Antônio Correia, com o objetivo nele de identificar um centro de convivência com edificação de box, área de alimentação, banheiros, contando, inclusive, com um projeto paisagístico e equipamentos esportivos, sendo os orçamentos pedidos e execução providenciados pela prefeitura de piedade. Ou seja, esse recurso ia ficar pra prefeitura fazer a mão de obra na época. E essa mudança agora está sendo feita pra quê? Pra garantir realmente a execução desse serviço. Que não poderia ser feito mais através da mão de obra da prefeitura. A gente vai perder um pouco de recurso que poderia fazer mais? Sim. Mas a gente vai ganhar o espaço revitalizado com banheiro, com box, um centro de convivência. Eu já citei, já falei que a gente tem que fazer algumas adequações nesse projeto paisagístico depois pra gente melhorar pra que seja melhor reaproveitado o espaço com menos impacto ambiental possível considerando que ali é um espaço de mata com menos intervenção possível e a gente tem que pensar também no futuro esse parque que a gente imagina que a gente sonha que isso aconteça aqui. Gente, qual cidade do município qual cidade eu acho que do Brasil tem uma cachoeira no centro da cidade? Piedade tem. Está aqui na mata, está escondida na mata. No centro da nossa cidade. Nós temos problemas com o Ribeirão? Temos. Só que a gente vai melhorar futuramente também se Deus quiser a questão do esgoto, tratando esse esgoto. E a gente tem essa esperança dessa água realmente ser límpida. E esse centro de convivência, imagina que coisa linda que vai ficar. e é para todos. Não é para fulano, cicrano, beltrano. É para todos. Para quem é munícipe e para quem não é munícipe que venha na cidade visitar, o turista, ele possa usar esse espaço. Isso é uma conquista através dos poderes, tanto executivo como legislativo, que brigou por isso e que hoje está votando mais uma vez para lapidar, para organizar e para fechar essa conquista. E gostaria também de falar, já que a gente está falando em futuro, falando em sonho para esse espaço, imagina, gente, uma pista de caminhada aqui na Marginal do Scutiano, atravessando esse espaço e ligando a outra pista lá de baixo. Que coisa linda que ficava no nosso município. Fazer trilha que liga ali no conservatório aérea por cima. Então, aqui vai virar realmente um espaço turístico. Só que a gente tem que planejar desde já, a partir desse projeto paisagístico, que é o início, que é o começo, para a gente conseguir depois emendando, ou seja, não emendando, mas conseguindo continuando, continuar para que a gente tenha esse objetivo. Já votei favorável nesse projeto talvez passado, votei no ano anterior, na legislatura passada, porque eu quero essa conquista para o município, eu quero essa conquista para o nosso povo de piedade. E com certeza eu vou votar mais uma vez favorável. Quero que isso saia o mais rápido possível. E como disse o novo vereador Alex, a feira ali vai ser muito bem vinda essa questão dos banheiros ali. A gente sabe da dificuldade que é um banheiro químico. A gente sabe. Na verdade, o banheiro químico é somente um quebra galho. A gente tem que ter um banheiro com alvenaria onde possa lavar a mão que o banheiro químico não tem. Então, é uma conquista para todos. Vou votar favorável sim, com certeza. Votaria mais 10, 20 vezes favorável esse projeto. Essa é uma conquista de nós, todos. Continua em discussão o projeto. não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação o projeto. O projeto está aprovado em segundo turno por unanimidade. o projeto e as emendas serão encaminhados à comissão de justiça e redação para a confecção da redação final. Não havendo mais matéria, mais projetos em pauta, não havendo vereadores escritos em tema livre, essa presidência agradece a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. em segundo turno. Tchau. Tchau. Tchau.